Basta valorizar o comércio local. A cada cinquenta reais em compras, você ganha um cupom para participar do sorteio da vez. Confira a programação e regulamento no site cdlbrusque.org.br A promoção Comprar Aqui da Sorte é uma realização da CDL Brusque com o patrocínio da Cicobi Maxi Crédito e apoio de Cinde Lojas, Cicrede e Jota Canedo. Ofertas do supermercado Delagnolo. Galinha velha, seis e noventa e nove o quilo. Alcatra com osso, quarenta e quatro e noventa e nove o quilo. Alcatra sem osso, quarenta e um e noventa e nove o quilo. Filé duplo, quarenta e quatro e noventa e nove o quilo. Costela bovina resfriada, vinte e cinco e noventa e nove o quilo. Permil suíno, dez e noventa e nove o quilo. Contra filé, quarenta e cinco e noventa e nove o quilo. Cerveja Mistel Lata, dois e setenta e nove. Cerveja Brama Lata, dois e setenta e nove. Se beber, não dirija. Supermercado Delagnolo. Há treze anos, fazendo parte da sua família em Dom Joaquim. Despaixante Mafra, o seu despachante em Brusque. Emissão do licenciamento, transferência e o primeiro emplacamento na hora. Parcelamento em doze vezes no cartão de crédito. Despaixante Mafra, Avenida Dom Joaquim, quatro oito meia. Três, três, cinco, um, quinze, setenta e três. Oito na cidade. Tá precisando de serviços em mármores? Granitos? A Marmoraria Cons tem tudo o que você precisa. Pias, soleiras, escadas, túmulos, mesas e muito mais. Faça seu orçamento e conheça a qualidade da Marmoraria Cons e ainda com preços especiais. Marmoraria Cons, na General Osório sete, oito, um, no Guarani, em Brusque. Ligue três, três, cinco, um, cinco, cinco, zero, nove. Ou mande aquele WhatsApp nove, 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 zero, três, nove, cinco, vinte e quatro. Em um mundo onde enxergar o próximo é um ato de amor, a Ótica Moderna apresenta o Troca Troca Solidário. Se você tem óculos de grau antigos que não usa mais ou precisa trocar os seus, traga-os até uma das lojas da Ótica Moderna e faça parte dessa corrente solidária. Ao doar seus óculos, além de ajudar aqueles que mais precisam, você recebe um desconto especial de vinte por cento na compra de óculos de grau novos. Faça o bem sem olhar a quem. Ótica Moderna, em Brusque, Nova Trento e Guabiruba. Hospital Azambuja tem excelência no atendimento, comodidade, amplos consultórios, equipe médica qualificada, salas para exames e equipamentos modernos. Hospital Azambuja, nosso trabalho garante sua saúde e tranquilidade. Cidade noventa e dois ponto três. Você sabia que o lançamento de efluentes in natura nos rios e lagos pode acabar com a vida aquática e causar o desequilíbrio ecológico? É nesse sentido que a Rio Vivo atua. A empresa faz o tratamento dos efluentes industriais de Brusque, garantindo que a água retorne limpa para o meio ambiente. Rio Vivo Ambiental. Há vinte anos cuidando do nosso meio ambiente. Você é daqueles que não deixa passar uma boa oportunidade? Que tal aproveitar o Festival de Oportunidades da Uvel Chevrolet? Chevrolet Onix com entrada que cabe no seu bolso e parcelas reduzidas de novecentos e noventa e nove. Tracker Premier com bônus de oito mil no seu usado e taxa zero. E Equinox com desconto de dez mil e super taxa zero. Tudo isso e muito mais no Festival de Oportunidades da Uvel. A alegria de ser Chevrolet. Com o plantão de vendas neste sábado até às dezessete horas. Aproveite. Voltamos a apresentar Concentração. Esperando o futebol. No bem de volta aqui o Concentração, esperando o futebol pra você. Hoje tem cervejas em via. E aí, qual o palpite do jogo? Manda o WhatsApp no nove nove um oito sete sete cinco cinco meia. Fala, ouvinte cidade, boa tarde. Boa tarde, Delamara. É a Rosana. Ô, Rosana. O meu palpite pro jogo é empate. Zero a zero ou um a um. Porque o Brusque tem que jogar muito bem. Porque realmente tem jogo que ele não joga bem, não. Não sou muito fã de jogo, não. Prefiro ir dançar hoje à tarde. Ah, é? E o que vem são melhores. Beijo, Delamara. Quero participar do sorteio. Beijo pra você, meu amigo. Obrigado, viu? Obrigado pela sintonia aqui em noventa e dois vírgula três. Olha, gente, o Campeonato Brasileiro da Série C. Essa rodada que estamos vivendo nesse final de semana é rodada número dezoito, né? Tem hoje, sábado, além do Brusque enfrentando o Náutico no mesmo horário, Botafogo e Confiança. Logo mais, dezenove horas, São José e Amazonas. Também no mesmo horário, Autos e Operário. Operário que vai ser o aniversário do Brusque no próximo final de semana, né? É a última rodada desta fase da competição. Domingo, teremos a tarde, CSA e Remo. No mesmo horário, quatro horas, Manaus e Floresta. Pai Sandu e Pouso Alegre jogam às dezenove horas. Tem também Volta Redonda e Figueirense que vão jogar no mesmo horário. E segunda-feira, no comprimento desta rodada de número dezoito, São Bernardo e Ipiranga jogam às oito horas da noite, mesmo horário do jogo envolvendo o Atlético, aliás, América de Natal. E a parincidência são jogos, portanto, desta rodada de número dezoito, penúltima do Campeonato Brasileiro da Série C. A classificação, o Brusque lidera com trinta, o Operário tem trinta. É o segundo colocado. Amazonas tem vinte e oito, vinte e nove, está na terceira posição. Com a mesma pontuação, vem o Botafogo, né? Em quinto, Volta Redonda. Em sexto, o Pai Sandu. Em sétimo, o São José. Em oitavo, a equipe do São Bernardo. Esses seriam as oito equipes classificadas aí para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C. O Campeonato Brasileiro da Série C é que na próxima fase teríamos dois grupos. Neste caso aqui, ó, o Brusque estaria no grupo B, né? Onde estaria o Brusque, a equipe do São Bernardo, além do Volta Redonda e também do Botafogo. Seriam as quatro equipes do grupo B se o Brusque mantivesse aí essa posição e assim, o campeonato terminasse hoje, né? Porque o grupo, essa rodada vai ser dividida em dois grupos da próxima fase, né? A próxima fase, perdão, será dividida em dois grupos onde vão disputar aí essa penúltima fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Antes da fase final, né? Que aí classificam quatro equipes para subir para a Série B e os dois primeiros colocados de... O primeiro e o segundo colocado de cada grupo vão classificar para a próxima fase, para a Série B do ano que vem e o primeiro colocado de cada grupo vai disputar a final do Campeonato Brasileiro da Série C. Olha, falar em rodada aí pela competição, hoje também teremos no Campeonato Brasileiro da Série A São Paulo e Botafogo, às quatro da tarde, mesmo horário para Internacional e Fortaleza. Logo mais, dezoito e trinta, tem Cuiabá e Palmeiras, Fluminense e América de Minas. E o Cruzeiro vai enfrentar... Aliás, o Cruzeiro recebe, né? O Corinthians às nove da noite, fechando a noite aí, fechando esta abertura da rodada do final de semana da Série A do Brasileirão. Na Série B, o Havaí recebe o Tom Bense, daqui a pouco, às três e meia da tarde, esse jogo já deve estar quase começando, e o Criciúma enfrenta a equipe do Ituano, neste sábado também, mas esse jogo é às cinco da tarde. E na Série D, a equipe do Camboriú vai enfrentar o Atlético, logo mais, às quatro da tarde, a gente vai acompanhar esta partida também com você, aqui no nosso Super Futebol Show Cidade. Em nome de Zembir, nova casa, material de construção, antes de encerrar, fazer o fechamento aqui, botar mais um ouvinte, fala ouvinte cidade. Uma boa tarde a toda, equipe esportiva da Rádio Cidade. Meu placar pra hoje é Brusque dois, Náutico zero, Valmor, Karen Bateias, Brusque. Valeu, Valmor, um abraço pra você, obrigado aí pela companhia aqui na cidade. Deixa eu ver aqui, ó, dizer o seguinte pra vocês, hoje tem uma cerveja Zembir, e tem também aí, pra você que interagir conosco, uma linda chuteira Calçados Guarani. Fechamos aqui então, em um oferecimento da nova casa, despachete mafra, área da F Malha, Zembira, Ovelveículos, Azambuja Mais, CDL Brusque, Supermercado Drag Nolo, Hospital Azambuja, Vidraçaria Azaleia, Rio Vivo Ambiental, Ótica Moderna, SC Convênio Clans, Marmoraria Cons, Valpa Distribuidora de Materiais Elétricos, e também, Momento Registro de Imóveis, além, é claro, no oferecimento da Oficial Esporte, vestimos a sua seleção. Último intervalo, na sequência, o Rodrigo Santos comanda aqui, a jornada esportiva do rádio, né? Ao lado do Dirley e também do repórter Cláudio Santos, de todo o pessoal, comigo aqui inclusive nos estúdios, o Matheus França. Até já, meus amigos do rádio. A Vidraçaria Azaleia faz orçamentos com agilidade. Pra oferecer o melhor produto e a melhor entrega, ainda fornece a colocação de vidros, bancadas, decoração de espelhos bisotê, box temperado, baleiros e tampos de mesa. Vidraçaria Azaleia, Rua Itajaí Quatrocentos, Limoeiro, WhatsApp quatro sete nove noventa e nove noventa e um zero um cinquenta e quatro, ou nove oitenta e quatro vinte noventa e sete onze, telefone fixo três três cinco zero quatorze meia dois. Escolher a cremação no momento da despedida tem muitos benefícios. É cem por cento ecológico, não agride a natureza e atende as regras sanitárias, eliminando riscos de contaminar o solo e prejudicar a saúde pública. Entre em contato agora mesmo com o SC Convênios, através do WhatsApp, no quatro sete nove nove um dezesseis quatorze quatro meia. E adicione o plano cremação ao seu pacote de serviços SC Convênios, por apenas doze reais ao mês. Zembier, a cerveja nota dez, a cerveja do craque Rádio Cidade, a cerveja do torcedor nota dez, Zembier, a cerveja de Brusque. Beba com moderação. Você tá ligado? Tá ligado. Noventa e dois ponto três. A Rádio Cidade é completa pra você. Na cidade, a bola vai rolar e a galera vai vibrar. Está começando o maior espetáculo do esporte, o futebol. E aqui na cidade, a emoção e a informação sempre em cima do lance. Futebol completo só aqui na cidade. A rádio que só dá bola pra você. Vamos marcar mais um gol de audiência no seu rádio. É emoção, é vibração, é futebol na cidade. A rádio completa. Está começando Jornada Esportiva Cidade. Cidade, 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 Cidade. Rodrigo Santos. Na cidade são quinze horas com mais trinta e cinco minutos, três e trinta e cinco. Alô, torcedor e torcedor, boa tarde. Sábado de sol em Brusque, hein? Depois, uma chuvarada que a gente teve na madrugada. E o Brusque faz o seu último jogo em casa na primeira fase da Série C. Enfrenta o Náutico, que está com a corda no pescoço. Precisa da vitória pra não ser eliminado. O Timbu de Recife vem pro Toulonada. E o Brusque, sem Queiroz, sem Cléo Silva, vem também pra tentar manter a liderança nesse brasileirão da Série C. Torcida chegando, clima agradável, temperatura de vinte e dois graus. Vem com a gente, estamos chegando. E está no ar o futebol da cidade. Oi, tô na cidade. Uma grande corrente de bandeira na mão, levar o time pra frente. Todos unidos, na mesma emoção, torcendo por uma vitória. Brusque. Vem com a gente do placar, nosso clube é a nossa glória. Cidade. A hora está chegando, a bola vai rolar. A galera está querendo ver a rede balançar. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. Cuidado. É gol, é gol, é gol. Bola na rede campeão. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. Cuidado. É gol, é gol, é gol. Bola na rede campeão. É gol. É gol, completa com energia. Completa com futebol. A Rádio Cidade é completa pra você. Rodrigo Santo. Três e trinta e sete é o futebol da cidade. Deixa eu abrir a transmissão, Cláudio. Vai lá. Só rapidinho. Matheus Nogueira sentiu no aquecimento. Está sendo atendido nesse momento no vestiário. Vira dúvida, Matheus Nogueira. É o futebol da cidade que está entrando no campo do seu rádio. A bola rola às quatro. Tem Brusque Náutico. É o campeonato brasileiro da Série C. E você vai junto com a gente a partir de agora no futebol da cidade. Eu estou chegando aqui com os comentários do Dirlay Silva. As reportagens do Cláudio Santos. Delamar Silva no plantão esportivo. É claro. A sua participação no nosso WhatsApp. O nove nove um oito sete sete cinco cinco meia. Futebol da cidade pra nova casa, materiais e construção. Sempre uma seleção das melhores ofertas. Despachante Mafra. Parceria seu documento. Em até doze vezes o cartão. Ara deve malha às trinta e dois anos crescendo com o Brasil. Zembier. A cerveja nota dez. Beba com moderação. O véu veículos da alegria de ser Chevrolet. A Zambuja mais. O seu desconto de vantagens em saúde. Um produto hospital A Zambuja. CDL Brusque. Ganhe. Agidade de economia com a certificação digital da CDL Brusque. Supermercado da Lagnolo há treze anos. Fazendo parte de sua família. Hospital A Zambuja garante sua saúde e tranquilidade. Vidraçaria Zalaia. Faz orçamento com agilidade pra te oferecer o melhor produto e a melhor entrega. Rio Vivo Ambiental há vinte e um anos. Cuidando do meio ambiente. Ótica moderna. Seja você todo dia. Apresenta em Brusque. Guabiruba e Nova Trento. SC Covenus Class. Esse plano é de Brusque. Esse plano é daqui. Marmoraria Consul. O que você precisa em mármore e granitos. Valpa. Distribuidora de materiais elétricos. Industriais, comerciais e residenciais de alta e baixa tensão. Momento. Registro de imóveis na Rádio Cidade. Todas as sextas-feiras. Às sete e meia da manhã e cinco e meia da tarde. E Oficial Esportes. Vestindo a sua seleção. Sábado de sol. Sábado da tarde. A bola vai rolar e a penúltima roda. No Brusque tá tranquilaço. Já classificado na próxima fase. Pega o Náutico. No tudo ou nada pra não ser eliminado neste final de semana. Vem com a gente. Este é o Futebol da Cidade. A Rádio Fanática por você, torcedor. Futebol brasileiro é na cidade. A equipe número um. É show e informação. Futebol fantástico. Muito mais emoção. Cidade. Futebol do povo. Futebol do povo. Alegria no ar. Cidade. Futebol do povo. É só você se ligar. Futebol na cidade. Uma rádio completa. Rodrigo Santos. É o Futebol da Cidade. Entrando no campo do Cerrado. E você participa com a gente. O nosso WhatsApp é o nove. Nove e um oito sete sete cinco. Cinco meses. Ele ocorre a Caixa da Zambia. A cerveja. Nota dez. O sorteio vai ser no terceiro tempo. Equipes já escaladas. Apenas os goleiros do Náutico batendo. Ainda com os últimos treinamentos aqui na área. E vamos pra ficha técnica do jogo. Pra nova casa. Materiais de construção. Despachante Mafra. Arada Fimalhas. Zembier. O Velveículos. Azambu Jamais. E CDN Brusque. Brusque Náutico. Estão escalados. A ficha técnica do jogo chegando na cidade. Alô Cláudio Santos. Boa tarde Cláudio. Alô Rodrigo Santos. Boa tarde a você. Boa tarde ouvintes da cidade. Realmente as duas equipes já definidas no papel. Apenas esperando a definição. Matheus Nogueira sentiu a panturrilha. Foi para o vestiário. E poderá vir aí o Juan Carneiro. Apenas esta é a expectativa para ver quem vai ser o goleiro do Brusque. Na informação Nova Casa Materiais de Construção. Sempre uma seleção das melhores ofertas. Despachante Mafra. Aradef Malhas e Zembira Cerveja Nota Dez. Beba com moderação. Vamos então aí com uma ficha técnica do Brusque Futebol Clube. Do técnico Luizinho Lopes. Brusque. Brusque. Para o supermercado Delagnolo há três anos fazendo parte da sua família. Rio Vivo Ambiental. SC Coveiros Clás. O Brusque do técnico Luizinho Lopes. A dúvida. Matheus Nogueira. Sentiu há pouco o novo aquecimento. Ou Juan Carneiro. Os demais. Lateral direito. Vinte e um. Danilo Belão. Miolo da Zaga. Everton Alemão. Dois. Wallace quatro. Na lateral esquerda. Alex Juan. Número meia meia. O meio de campo. Rodolfo Botiguar. Número cinco. Madson trinta e três. Gemerson. Número oito. Everton Bala noventa e nove. Na frente. Diego Tavares. E Olavio. No repeteco. Para a Zambu Jamais. O seu desconto. De vantagens. No gol ainda. A indefinição. O Matheus Nogueira. Que sentiu. Ou o Juan Carneiro. Os demais. Danilo Belão. Everton Alemão. Wallace Alex Roman. Rodolfo Botiguar. Madson. Gemerson. Everton Bala. Diego Tavares. E Olavio. Olha o Brusque que vende uma vitória. Diante da equipe do Autos pelo placar de três a zero. É o primeiro colocado com trinta pontos. Em dezessete jogos que disputou. Nove venceu. Três empatou. Cinco perdeu. Marcou vinte e três. Sofreu onze. Tem o maior saldo do campeonato. Com doze gols. A equipe do Brusque tem cinquenta e oito por cento de aproveitamento. Lembrando que o próximo adversário será o Operário. O jogo vai ser lá em Ponta Grossa no Paraná. Sábado que vem, às quatro da tarde. Não esqueça, torcedor, a cidade vai. E você vai junto com a gente, informando o Véu Veículos, a alegria de ser Chevrolet. O Náutico do Recife, que vem com a corda no pescoço a Brusque. Mas vai, sem dúvida alguma, tentar a vitória e que só a vitória interessa. Para o Hospital Mazambuja. Sempre, sempre o Hospital Mazambuja garante a sua saúde e tranquilidade. O técnico, Bruno Vivete, que chegou na terça-feira, manda a campo a seguinte equipe. No gol, Gabriel Leite, número doze. Vitor Ferraz, número quatro. Denilson, número catorze. Richardson, vinte e um. E Brian, número trinta e um. Jean Mangabeira, número cinco. Souza, número oito. Eduardo, número vinte. Polvileiro, número onze. Berguinho, número vinte e dois. E Ribamar, número noventa e nove. No repeteco aqui na cidade. Para a marmoraria com os. Tudo que você precisa em mármose e granitos. A equipe do Náutico. Gabriel Leite. Vitor Ferraz. Denilson. Richardson e Brian. Jean Mangabeira. Souza, Eduardo. Polvileiro, Berguinho e Ribamar. Olha, a equipe do Náutico está lá na porta de entrada dos oito classificados para a próxima fase do campeonato. É o nono colocado com vinte e cinco pontos. O Náutico vem de uma derrota de quatro a dois diante do Paissandu na última rodada. Em dezessete jogos que disputou. Seis venceu, sete empatou, quatro perdeu, marcou vinte e um, sofreu vinte. Saldo positivo de um, tem quarenta e nove por cento de aproveitamento no Campeonato Brasileiro da Série C. A equipe do Náutico joga na última rodada desta fase em casa. Vai receber o São Bernardo. O jogo é sábado. Aliás, toda a rodada aqui da última, toda a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série C vai ser todos os jogos do sábado no mesmo horário, às quatro horas da tarde. Informando na cidade, hospital Azambuja. Garante sua saúde e também tranquilidade e também no oferecimento do Oficial Sport. Vestimos a sua seleção. Para você ficar bem de olho aberto ou me enxergar melhor, se você tiver com problemas na sua visão, ótica moderna, seja você todo dia. Presente em Brusque Nova Trento e Guabiruba e a arbitragem, trio que vem do Piauí. Árbitro, Antônio Dibi Moraes de Souza. Assistente um, Márcio Iglesias Araújo Silva. Assistente dois, Maura Cunha Costa. E o quarto árbitro, Júlio César Pegler, aqui de Santa Catarina, no Repeteco Maraótica Moderna. O trio de arbitragem do Piauí. Árbitro, Antônio Dibi Moraes de Souza. Assistente um, Márcio Iglesias Araújo Silva. E o segundo árbitro, melhor, o segundo árbitro assistente, Maura Cunha Costa. E o quarto árbitro é Júlio César Pegler, aqui de Santa Catarina. É emoção, é vibração, é futebol na cidade. Brusque, Pernalte com cidade. A rádio completa. Boa tarde, Dela Marciva e toda a equipe da Rádio Cidade. Quem vos fala é o Massinha da São Leopoldo. Brusque 1 a 0. Tá bom demais, já? Beleza? Um abraço pro Duzia Lorena, um compadre. Vamos que vamos. Vai, Brusquei. Olê, 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 olá. É Rodrigo Santos. Na rádio completa. Beleza, três e quarenta e sete. Então, o Matheus Nogueira tá fora do jogo. O Juan Carneiro vai pro gol. Juan que não joga há mais de um ano no Brusque. Último jogo que ele atuou, catorze de maio do ano passado. Derrota pro Londrina por dois anos. Foi no começo da Série B do ano passado. E então, o Juan, mais de um ano depois, vai pra campo pra enfrentar o Náutico no jogo de hoje. Três e quarenta e sete. Vamos lá. Vamos em frente pra Super Mercado de Lagunolo. Hospital Azambuja, Vidraçaria Zaléia, Rio Vivo Ambiental e Ótica Moderna. Ao meu lado, análise do jogo dele. O comentarista noventa e dois ponto três. Com mudança de última hora, Dirlei. Boa tarde. Boa tarde, meu caro Rodrigo Santos. Meus amigos do rádio, um grande abraço a todos que estão na sintonia. Que estão no noventa e dois vírgula treze também através da internet. Pois é. É a entrada do Juan Carneiro no lugar do Matheus Nogueira. A presença do Olávio no lugar do Guilherme Queiroz. Alterações que o Brusque faz aí em função de problemas de lesão. Duas perdas aí importantes, né? Mas eu penso que o Brusque tem aí no banco hoje. E Danilo Belão tá provando isso. Jogadores à altura, às vezes pode ser que não do ponto de vista tático. Mas tecnicamente em condições de substituição. Eu não sei se essa questão envolvendo o tempo do jogador não atuar como titular, né? Como não jogando, se talvez isso possa de alguma forma interferir. Eu penso que não. Porque o Juan Carneiro já provou que é um bom goleiro, né? Treina bastante. Talvez um pouco que a adrenalina deve subir um pouco mais, né? Por uma questão, obviamente, de ter que entrar numa situação desse tipo. Mas vamos confiar totalmente no goleirão Juan Carneiro. E confiar também no Olávio aí no ataque. Lógico, o time do Náutico vem pro tudo ou nada, meu amigo. Hoje vai ser um jogo aberto. O Náutico provavelmente já vai jogar pra cima do Brusque. Não tem outra alternativa, né? Então teremos aí uma grande partida, com certeza, por conta dessa situação, desse momento que vive o time de Recife, o time do Náutico, que precisa da vitória, precisa do resultado pra ainda sobreviver dentro da competição. Então, no aspecto tático, aliás, no aspecto matemático, é um jogo de vida ou morte pro time de Recife. Por outro lado, para o Brusque, é uma espécie de manter esse astral de campanha positiva. Por isso já tá classificado. A definição fica por conta se vai terminar o campeonato em primeiro, se vai terminar o campeonato em segundo, pode terminar em quarto, enfim. Eu acho que nessas quatro primeiras colocações é importante o Brusque ficar. Agora, mais importante é o Brusque manter, acima de tudo, a autoestima, manter acima de tudo esse astral positivo pra um jogo importante que o Brasil inteiro está de olho. Porque o Náutico é um clube de camisa, um clube de torcida. E tem uma torcida grande lá em Pernambuco, mas tem uma torcida também espalhada pelo Brasil, dos imigrantes do Nordeste, que gostam desse time do Náutico, esse time de grande tradição no futebol brasileiro, Rodrigo. Muito bem, são três e cinquenta já já as equipes do gramado. Até respondendo aí o questionamento do Dirlay, uma dúvida do Dirlay, falando com o Márcio há pouco aqui, o técnico, o treinador de goleiros, ele disse que claro, né, que somente o jogo é que dá ritmo ao goleiro. Os treinamentos não dão ritmo ao goleiro, mas a diferença está na cabeça, está no mental. E o Juan Carneiro mentalmente está muito bem, então não há problema algum, até porque o Márcio trabalha com todos eles. Valeu, Cláudio, são três e cinquenta e um agora, com as equipes já entrando no gramado daqui a pouquinho. Vamos a dois destaques do plantão pra Rio Vivo, Ambiental, Ótica Moderna, SC Convênios Class Marmoraria Cons, Valpa, Momento, Registro de Imóveis e Oficial Esportes. Sabadão de futebol, hora das informações do plantão Cidade. Tudo bem, Dela, boa tarde. Realmente, boa tarde pra você, Rodrigo, Dirlay, Cláudio, Matheus, que tá aqui do nosso lado e quero ouvir que acompanha o Super Futebol Show da Cidade. Então, o Campeonato Brasileiro da Série B tem, além deste jogo, mais três, né, nesta tarde e noite de sábado. O Botafogo e Confiança também começa no mesmo horário às quatro horas. Logo mais, dezenove horas, tem autos e operários São José e Amazonas. E vamos ficar de olho também no Campeonato Brasileiro da Série A. Dois jogos começando às quatro da tarde, São Paulo e Botafogo, Internacional e Fortaleza. Às dezoito e trinta tem Cuiabá e Palmeiras, Fuminense e América de Minas. E o Cruzeiro enfrenta o Corinthians logo mais às nove da noite. Na Série B já tem gol, né? Lá na ressacada, o Havaí tá tomando de um a zero diante do Tombencio. Luiz Felipe aos dez foi quem marcou, né? Daqui a pouco, as cinco tem ABC e CRB. O Tigre também joga hoje diante do Ituano. O jogo também às cinco da tarde e o Juventude recebe o Sampaio Correia. Outro jogo que vamos ficar de olho também é na rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Nesta fase da competição, onde o Camboriú faz o jogo de volta diante do Atlético. O jogo é às quatro da tarde. Portanto, jogos que vamos acompanhar neste sabadão. informando o Véu Veículos, a alegria de ser Chevrolet, Rodrigo. Beleza, execução do Hino Nacional e do Hino do Estado, aqui no Augusto Balmira. A CIDADE NO BRASileiro da Série D. Tchau, tchau. 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 Muito bem, tá aí a execução do hino nacional e também do hino de Santa Catarina, equipe se complementando no gramado, o Bruce com o Juan Carneiro, Belão, Everton Alemão, Wallace Alex Juan, Rodolfo Mattson, Jamerson Bala, Diego Tavares e Olávio. A equipe do Náutico de Gabriel Leite, Vitor Ferraz de Nilson, Richardson Brian, Mangabeira, Eduardo Souza, Vilheiro, Berguinho e o Rimbabar que até começo da série B estava jogando no time da Chapecoense e também o Bruno Bivete que treinou a Chapecoense no campeonato catarinense. Ele foi demitido depois da derrota para o Barra em Itajaí pelo primeiro jogo da semifinal daquele campeonato estadual, ele foi demitido depois veio o Argel Fux, ele volta a Santa Catarina com a Comunidade Chapecoense, empate por zero a zero com o Brusque no campeonato catarinense. Esse é o futebol da cidade, nosso WhatsApp, nove nove e um oito sete sete cinco cinco meia, participe com a gente, entre em contato, participe do sorteio, tá falando da Caixa da Zembira, oi. Você imagina, agora no centro do gramado ali conversando com o árbitro, o Antônio de Moraes de Souza, por um lado o Wallace, capitão do Brusque e pelo outro lado o Vitor Ferraz, quanto tempo de carreira, de sucesso tem esses dois jogadores aí? Verdade, verdade. Dois experientes aí. E o time do Náutico tem o Jael também, né? O Jael que levado no Criciúma, passou pelo Joinville, passou pelo Grêmio, né? Aliás, foi recuperado pelo Renato no Grêmio e que foi pro Ceará também, foi uma fora do país e que hoje está no time do Náutico. Tá aí então o trio de arbitragem, o Antônio de Moraes de Souza é ato já experiente, ato de capítulo, série A do Brasileiro. Nessa fase, nessa reta final de série C, não tem que ter brincadeira, não tem que fazer teste e colocar juízes iniciantes. Até eu tenho certeza que quando começa a segunda fase, o ACBF vai escalar árbitros de nível série A, até pelo, enfim, pela necessidade que se tem, até que também vai ter VAR na segunda fase, né? O árbitro de vídeo volta aqui pro gigantinho nos jogos da segunda fase. Eu tô sentindo uma coisa, que eu só quero antes começar o jogo falar uma situação. Tá feia a situação ali embaixo das goleiras do estádio, hein? Tá um areião ali que... Engraçado porque... Ponto se treina, se joga aqui, né? Pra ter esse areião todo desgastado, tá feio. Poderia aproveitar se o Brusque ficar entre os quatro primeiros, só vai jogar daqui de novo daqui a três semanas. Pra fazer uma reforminha ali, rápida, pra conquistar um areião, tá feio até de ver. O quadrado ali, né, Rodrigo? É, da pequena área ali, a marca do pênalti, ali tá um areião. Tá ali que se joga muito pouco aqui, né? Porque o Renault já foi eliminado, o Brusque jogou a última vez, né? Enfim. E não é de agora que esse areião tá sendo colocado ali, né? É, tá feio, cara. Não fica legal, não. Não fica legal. Então, aproveitar aí, ó, se o Brusque se classificar entre os três primeiros, esses quatro primeiros, só vai fazer o primeiro jogo da segunda fase em casa, fora de casa. Só vai jogar a segunda rodada em casa. Dá tempo de fazer uma arrumação porque realmente não tá legal. Esse é o futebol da cidade. Tudo pronto, o público... É o de sempre, né, Cláudio? O público é nada de muito espetacular. Eu acho até que dá menos que a última... que é o último jogo. Tem que ter menos pessoas nas cadeiras ali, na coberta. Eu acho que dá menos, talvez, aí, do que o jogo. Ou, como você falou, de repente, o mesmo número de torcedores praticamente que sempre tá dando. Vai rolar a bola aqui no Gigantinho. Vai rolar a bola pra Brusque Náutico. Penúltima rodada da primeira fase da Série C. O Brusque já classificado. Primeiro lugar, se vencer, mantém a liderança. Enquanto que o Náutico tá fora do G8, precisa da vitória hoje. Gostar, se, ó, pro Brunáutico, hoje é o jogo do ano, tá? É, a gente tá, claro, acompanhando ontem. Tava até vendo, ó, lá. Tava acompanhando a empresa de Pernambuco, encarando esse jogo aqui como o jogo do ano, né? Um jogo de muita importância. Tá lá o árbitro. E confirmando, Rodrigo, o que você disse durante a semana, no Batendo Papo Batendo Bola, repórter da afiliada da Rede Globo de Recife, aí no lado da cabine da Rádio Cidade, né? É da Globo Nordeste, tá aqui. Muito bem. Eu tava vendo a turma que tem o alternativo, né? Tá ligado? Eu não tenho alternativo, não. A turma que tem alternativo manda até foto da nossa colega fazendo vivo aqui do estádio. A turma que tem o alternativo, se é que você me entende. Vai começar o jogo. Vai começar o jogo, você vai perder, São Brusque, nos meus quarenta e cinco minutos. A bola vai rolar aqui no estádio Augusto Bauer, o Brusque. O Juan Caderno tá no gol de entrada. O goleiro Gabriel Leite, que substitui o Wagner, tá na minha esquerda no gol da descoberta. Vai rolar a bola e você vai junto com a gente no futebol da cidade. Tá lá o Dib, vai autorizar o início da partida. Armetro que vem lá do Piauí. Olha o relógio, autoriza, vamos nessa. Bola golando no Augusto Bauer. Bola golando na frente que se coloca a bola. E agora a bola é grande funçãoidade. Na cidade o futebol é de primeira. O que? Intera o Brasil ainda. Fechou de canção. A bola da bola colar, vem o tipo pro ataque. É bola no meio pra Vimbabá, Vimbabá. A pessoa que passou pra Jéber, só que carrega a bola pela esquerda. Ele entregou pra Alex Juan. Alex Juan já faz o toque na frente. Em direção da área só em Gabriel Leite. Ele manda o bico pra frente. Gabriel Leite tá no lugar do Wagner. Goleiro eixa pecoense. Outro eixa pecoense que está suspenso. Domina a bola Juan Carneiro. De volta a trave do Brusque depois de mais de um ano. A bola pra cada equipe no meio pra Everton. Alemão, alemão toca a bola aqui pelo setor intermediário. Vai dar bola pra Wallace. Wallace domina o capitão da equipe do Bruce. Começo do jogo. O Náutico com o uniforme quase todo branco. Tradicional com as listras vermelhas e brancas. Enquanto que o Brusque hoje joga mais uma vez de amarelo. É bola pela intermediária. Bola pra Jamerson. Jamerson vem buscar a bola aqui pelo setor intermediário. Toca a jogada aqui pra Wallace. Wallace domina a bola aqui pelo meio de campo. Wallace lá vai e ele carrega o capitão da equipe do Brusque. Wallace solta a jogada. Coloca aí pra Rodolfo. Rodolfo solta a bola pela direita pra Everton. Alemão, alemão domina a jogada. Coloca a bola aqui atrás e volta pra Wallace. É começo de jogo. Cidade é rádio do futebol. A Aradeth em malhas. Trinta e dois anos crescendo com o Brasil. É a bola toca na Belão. Belão faz um toque na frente pra Diego Tavares. Tomou o tranco por ali. Volta na Jamerson. Jamerson solta. Lá vem Cavalaria pro ataque pela direita. Tocca a bola pra Belão. Belão toca a jogada aqui atrás. Volta pra Gabriel Leite. Ele espanha. Coloca de pé esquerdo. Coloca a bola na frente. Ela sai pela linha lateral. E arremesso. Já foi uma bola lá pra rua. É verdade, hein, Rodrigo? Olha, se fosse o Diego Tavares diferente. Mas o Belão não tem muita velocidade. Entre ele e o goleiro Gabriel Leite, que saiu com a perna esquerda, tocou pra linha de lado. Arremesso lateral e a bola pra fora do estádio. Zero pra zero aqui na cidade informando. O Velveículos, a alegria de ser Chevrolet. Toca a bola o Brusque pelo setor intermediário. Trabalha com o Everton Alemão. Alemão domina, pisa na bola. Volta a jogada aqui atrás pra Wallace. Wallace tem o pute agora um pouco mais pra esquerda. Ele opta a jogada pela direita. Ele coloca pra Everton Alemão. Alemão, caramba. Belão, Belão na direita. De primeira já faz o passe. Diego Tavares vai chegar na bola. Diego chegou no cruzamento. Estoura na marcação. Sai, liga de fundo. É o primeiro escanteio do jogo para o Brusque na direita. Agora sim funcionou. Belão de primeira tocando para o Diego Tavares, que veio de trás. Foi fazer o cruzamento. Explodiu no Denilson. Linha de fundo é escanteio. É o primeiro do jogo. Everton Bala pra fazer a cobrança. Escanteio para o Brusque. Vai Everton Bala pra cobrança no começo de partida. São dois minutos e quarenta. Primeiro tempo. Bala bateu. Escanteio. Bala parada para o Brusque. O primeiro escanteio do jogo na direita. Vai autorizar o árbitro. Lá vem a bola. Lá vem o Everton Bala. Cruzamento. A bola viajou na área. Plaquinha chegada em cabeça. Bateu no bate. Gremate. Tira a zaca do Aráutico. A bola fica aqui pela direita. Vai dominando. Bola roubada. Lá vem o Alex Wano. Cruzamento. Pesquedo levantou. Segundo pau. Atravessou. Sobrou aqui no meio. Bala. Dominou. Chuto cruzado. A bola passou. Entre o Olavio e o Everton Alemão se perdeu pra fora. É o chute cruzado forte. A bola passou por toda a extensão da área. Não bateu bem ninguém. Apenas arremesso lateral para o capitão Vitor Ferraz, número quatro, fazer a cobrança. Zero a zero, aqui na cidade, informando, SC Coveris Class, esse plano é de Brusque, esse plano é daqui. Cidade, a rádio do futebol. Vidraçaria Azaleia. Orçamentos com agilidade pra oferecer o melhor produto e a melhor entrega. Domino o Brusque pelo meio, bola com o Alex Wano, trabalha o trango louco, bala, bala, não toque pra trás, perdeu, recuperação para o Náutico. O Rimbabar, já vem pro ataque o Náutico, vem em bloco pro ataque, vem pra frente o Berguinho, o Berguinho chegou, foi derrubado, o Juiz está parando o jogo. Tá marcando falta do Olavio em cima do Berguinho, vinte e dois, do Timbu. É verdade, tentou o contra-ataque, mas estava esperto ali, a defensiva do Brusque chegou por traça pra fazer a volta ali. O jogador do Brusque, zero a zero, o Náutico que tem a bola nesse momento. Cidade, a rádio do futebol. A Zambuja Mais, o seu desconto de vantagens em saúde, um produto Hospital A Zambuja. Futebol aqui da cidade, você ligado com a gente, é falta para o Náutico aqui no meio de campo. Bola tá parada, vai lá pro Souza, pra cobrança, cabeça número oito, solta a jogada aqui pra Richardson. O zagueirão trabalha no meio ali pra Denilson, Denilson toca a bola aberta pelo setor esquerdo, vai trabalhando o time do Náutico pela canhota, chega a marcação. Lá vem o Souza Antabella, chega a marcação, a Poc por baixo ali, marcação em cima do Berquinho. Ela sai, vai ser a revista, o lateral para o Timbu pelo ataque pelo setor esquerdo. Você ligado conosco, mande sua mensagem pro nosso WhatsApp. 47991877556, participa do nosso sorteio. Nesse sábado, que só vai ter algumas nuvens carregadas que estão circundando aqui o centro de Brusque. É bola recuada aqui atrás pra Gabriel Leite, Gabriel Leite domina a jogada aqui pelo Berquinho, solta a jogada pela esquerda, entrega pro zagueiro Denilson. Denilson carrega a marca em cima ali, o jogador que é o Madison, acompanha Gabriel Leite, já faz o toque. Bola fica pro Brusque de novo, bola Rodolfo, deixou fazer a passagem, perdeu. Recuperação no meio pro time do Náutico, o jogo tá parado, uma falta marcada do Camisa 21, Eduardo em cima do Rodolfo Caldio. Ele tentou dominar no peito a bola o Rodolfo Potiguar, mas por trás acabou sendo tocado na frente do árbitro, que parou o lance para marcar a falta. Favorece o Brusque, primeiro tempo aqui na cidade, zero a zero. Na informação do espaçante Mafra, parcelamento da documentação em até doze vezes no cartão. Cidade, a rádio do futebol. CDL Brusque, ganhe agilidade e economia com a certificação digital da Câmara dos Dirigentes Logistas de Brusque. Bola com o Belão, Belão colocando bem pra Madison, Madison na tabela, Belão, Belão pra Madison, Madison carrega a bola, toca ali. É pra Jamerson, Jamerson de Delver no corredor, perdeu, jogada, recuperação. É pro time do Náutico, bola com o Sul, já bateu na marcação, já recuperou o Rodolfo, ela ficou solta pela intermediária, Eduardo. Faz o toque, toque errado, o Brusque pega a bola pra Olávio, apontou, Olávio tá na área, sai do gol, mergulha. Gabriel Leite na sobra de bola, tá batendo ali o goleiro do Náutico. Muito próximo do goleiro Gabriel Leite. O Olávio preferiu deixar a bola passar dele pra tentar chegar na velocidade. Com isso, ele tirou da jogada o zagueiro, mas foi muito forte, a bola foi para as mãos do goleiro do Náutico. Zero pra zero, informando aqui na cidade, Zembier, a cerveja nota dez, beba com moderação. E toca a bola lá e o Diego Tavares tá lá atrás na lateral. Ele coloca atrás pra Wallace, Wallace se livra da bola, coloca pelo meio, já recupera a equipe do Náutico. Sai jogando, mas o Diego Tavares vai atrás da bola, volta pra Denilson, Denilson pega, domina, segue a jogada de arbitragem. Domina Eduardo pelo meio de campo, para a equipe do Timbu. Ele solta pra Vitor Ferraz, aberto pelo setor esquerdo. Estamos agora com seis minutos e cinquenta, quase sete nesse primeiro tempo, placar de zero a zero. É uma tocada pra Denilson, Denilson carrega a bola pelo setor esquerdo, coloca a jogada, atenção. Bem pra Berguinho, Berguinho domina a jogada, vem marcado pelo Diego Tavares. Volta a jogada pelo meio pra Souza, Souza domina esse número da camisa do Náutico, é difícil de ler, hein? É um azul em cima do listrado, mas vamos lá, é bola com Vitor Ferraz. Vitor Ferraz coloca a jogada aqui pelo setor direito, lançamento, coloca na frente, a bola passou pelo Eduardo, domina o feito ali. É pelo Videiro, perde a jogada, recuperação para Wallace, domina a bola pelo meio de campo. Cidade, é rádio do futebol. Supermercado Delagnolo, há treze anos fazendo parte da sua família. E aqui uma falta marcada em cima do Diego Tavares, lá pela direita, Cláudio. Ele foi, recebeu uma carga por trás, acabou sendo desequilibrado, o árbitro parou para marcar a falta. Mandar um grande abraço aí pro Paulo, da ótica moderna, tá ouvindo a cidade, lá no Paraná. Mandando um abraço aí a toda a equipe. Deve estar a sua querida união da vitória, né, Paulinho? É bola, toca pelo setor, tocada pelo meio de campo pra equipe do Brusque, do Bira Wallace pelo meio. O nosso WhatsApp é o 991-877-556, você participa e concorre aquela caixa de cerveja apresentando a Zember. Sorteio do terceiro tempo, é toca a bola aqui pelo meio, domina Wallace pelo setor intermediário. Wallace vem, levanta a cabeça, coloca na frente pra Jamerson, vai tocando, tenta subir aí a marcação. O time do Náutico, toca a jogada pra Everton Alemão. Alemão domina a bola pelo meio, volta atrás pra Wallace. Wallace recomeça, coloca a esquina pelo setor esquerda, entrega a bola ali pro meio da Jamerson. Jamerson vem buscar, jogando pra Alex Wan. Alex domina pela esquerda, lá veio o Alex, vai embora, teve um desvio no passe, tira a marcação. Que foguetação, hein, ó. Aí chegou o Richardson, deu lateral de graça no Brusque, pelo ataque pelo setor esquerdo. Cidade, a rádio do futebol. Despachante Mafra, parcelamento da documentação em até doze vezes no cartão. Aqui, minha subotiva do Brusque pra cobrança, vai o Alex Wan, demora um pouco, coloca a bola aqui atrás pra Jamerson. Jamerson tem que recuar, jogada recomeça com Wallace no campo de defesa. Pra Jamerson, Jamerson volta aqui a bola pra Wallace, Wallace domina, solta pra Everton Alemão, aberto mais pela direita. O camisa número dois, ele volta a jogada aqui pelo setor intermediário, volta ali pra Juan Carneiro, goleiro do Brusque de volta. O time, ele solta a jogada pra Wallace, Wallace trabalha a bola pra Jamerson, Jamerson domina aqui pelo meio. Papai, o Jamerson solta a bola pra Everton Alemão no campo de defesa. É, pensando que o Matheus Nogueira tá pendurado também, é até de se crer também que ele não jogue contra o operário final de semana que vem, né Cláudio? É, e a informação, Rodrigo, que eu fui atrás, é quem pediu pra não jogar foi o Matheus Nogueira. Não é uma situação muito complicada. Daria, mas ele não quis arriscar. E eu acredito que exatamente também o próximo jogo ele deve ficar fora. É, porque tá pendurado com dois amarelos. Exato. Lançamento pela esquerda, lá vem o Alex Juan, lá vem o levantamento, a bola viajou com curva, tá na área, tira a zaga do Náutico. Fica no meio com o Souza, chega a Jamerson na cobertura, segue a jogada do Náutico, lançamento na frente, chega Wallace, vem no bote. Fica a bola com o Rodolfo, Rodolfo distribuiu, colocou pro Bala em condição legal na esquerda, mandou seguir o jogo, arbitragem. Lá vem o Bala, Bala pegou, dominou, cruzamento, tocou pra trás, volta com o Rodolfo, pode sair daí, chute. Potiguar mandou chute, Gabriel, está uma sombra de bola aqui pela direita, testou o goleiro ali o Potiguar. Um chute forte e quase rasante, Potiguar recebeu uma do Everton Bala e pro Everton Bala foi ele que deu o passe. Ele bateu forte no canto direito baixo do goleiro Gabriel Leite e espalmou a bola, foi pra longe da meta dele, o grande chute, chute forte do Rodolfo Potiguar. Zero a zero aqui na cidade, informando o Hospital Mazambuja, garante sua saúde e tranquilidade. E você confere comigo a hora certa na cidade. Dezesseis horas com mais dez minutinhos, quatro e dez da tarde, esse é o som do futebol, confira comigo o tempo e placar de jogo no Campeonato Brasileiro. Pra mesmo achante lá, pra entender o placar de jogo aqui no Augusto, o horário passando os dez, quase onze de jogo do primeiro tempo e o placar tá marcando. Brusque, zero. No outro jogo da série C, o Botafogo e Confiança vão empatando em zero a zero na série B, o Havaí vai perdendo para o Tomêncio pelo placar de um a zero na série A, São Paulo e Botafogo. Inter e Fortaleza, zero a zero, informando o Zembira, cerveja nota dez, lembra você com moderação. Rodrigo Santos. Aqui pela direita vem pro ataque Bico de Tavares, Diego Tavares da Bahia no Bico da Grande Era, por lá, viu, chutou a rasteira, a bola bate na marcação. Tava o Madson fechando lá no meio da área. E aí, de lá em começo de jogo, onze minutos, zero a zero. Primeiro que o Náutico faz uma marcação muito forte na saída de bola do Brusque, já fez um 4-2-4, faz um 4-3-3, dificulta bastante o Brusque, isso já era esperado, né? O Brusque tá no controle do jogo, já criou duas oportunidades aos três e aos nove minutos, com a presença do Everton Bala, num primeiro momento, um chute do Bala, que chutou cruzado, dois jogadores, e depois esse chute final aí, do Potiguar, numa bola ajeitada pelo Bala. Eu imagino que o Brusque tá fazendo um jogo controlado, né? Tá classificado, quem precisa da vitória é o time adversário, é o Náutico. Então, o Brusque espera o Náutico e controla o jogo, Rodrigo. Domina o Alassi pelo meio de campo. Tecaíuto faz o lançamento, coloca na frente, Paul Láver, chega a marcação, chega bem, galei o zagueiro. O Richardson, na cobertura, volta pra Denilson, cidade, a rádio do futebol. Hospital Azambuja garante sua saúde e tranquilidade. Estamos passando nos doze minutos do primeiro tempo, neste sábado. Sabadão de festa de Azambuja. Alô, turma, que tá na festa da Azambuja, ligado com a gente na cidade, ou tá indo pra lá? Revolta a cadeira direita, lançamento, atenção no Ribamar. Ribamar domina a carga, jogada pela intermedia, ela vem Ribamar, Ribamar domina, acessou dava na direita pra Vitor Fecas, passe muito longo pro Ribamar, não evitou a saída, tiro de meta, tem gol onde? É no Campeonato Brasileiro da Série A, Thiago Galhardo, a doze, abriu o placar para o Fortaleza. O a zero é em cima do Inter, informando na cidade, viu, vivo ambiental há vinte e um anos, cuidando do nosso meio ambiente. Oito na cidade! Oito na cidade, noventa e dois vírgula três, o som do futebol, vai! Vou dar um abraço pro meu grande amigo e irmão, o Elcio Orner, ele que fez uma grande proposta pra irmão mesmo, hein? Se o Bruce quer vencer, ele me paga um cafezinho, se o Bruce quer perder, eu pago um almoço pra ele. Proposta irrecusável. Então tá bom, é bola pelo meio pra Madisson, Madisson não toca no primeiro chão, chegaram por junto ali em cima do Madisson, é falta marcada aqui no meio de campo, é falta em favor da equipe do Brusque na intermediária. Cidade, a rádio do futebol! Marmoraria Cons, tudo o que você precisa em mármores e granitos. São treze minutos de jogo, primeiro tempo, toca a bola o Wallace, Wallace de bola pela esquina, entrega pra Alex Juan, volta pra Wallace, Wallace toca a bola na frente, entrega ali pra Everton, bala, bala vira, jogada lá pelo setor direito, onde está passando por ali o Everton alemão, alemão domina, faz o toque na frente, chega a marcação, chega bem a cobertura, vem bola com o lançamento pra Denilson, perdeu, Diego Tavares lançando na direita, vamos ver se ele evita a saída, não evitou, vai ser apenas um arremesso, é pro time do Náutico no campo de defesa. Agora deixa eu dizer, Rodrigo, o Bruce tinha que tentar jogar mais pelo meio, usando o Jamerson, e o Bruce tá insistindo muito pela direita com o Diego Tavares, e aqui pela esquerda, principalmente com o Alex Juan, tem que variar um pouco mais, se não fica na mesmice, e aí a coisa não acontece. Jogo parado por aqui, uma falta já cobrada pela equipe do Náutico, domina ali o zagueiro, o Richardson, o Náutico, tem que vencer o jogo, se perder pode ser eliminado ao fim da rodada. Carrega a bola pelo setor esquerdo, joga a jogada aí pra fim, pro jogador que é o Vigero, tira a marcação, volta pra Jamerson, Jamerson toca na frente pra Wallace, tem gol, assina de forma. É do Havaí, deixou tudo igual, William, né, aos quarenta e um minutos, agora Havaí um, Tom Bense também, informando o Velveículos, a alegria de ser Chevrolet. Cidade! Quase quinze dos primeiros tempos, acaba lá, Everton Alemão na direita, é a Série C no Brasileirão, penúltima rodada, é o último jogo do Brusque em casa nessa primeira fase, semana que vem, foi a Ponta Gross enfrentar o Operário. É a bola tocada aqui pela intermediária, domina a bola com Jamerson, Jamerson levanta a cabeça, não tem muito o que fazer, ele volta, toca de lado ali para Wallace, Wallace vira, jogada coloca pra Diego Tavares, um toquinho pra Belão, Belão aberto pela direita. O Belão pega, domina a jogada aqui pelo meio, volta a jogada, recua ali pra Everton, o Alemão tá, forma um ferrole ali no meio campo, a equipe do Náutico pra dificultar as saídas do Brusque. De volta com Jamerson, Jamerson vem, vem na individual, levantamento, mandou um balãozinho pelo meio, tirou a marcação, a tembão, tensão ficou pelo meio pra Madison, tira a marcação, sai jogando o time do Náutico. Lançamento no meio ali, vai trabalhando com o jogador que é o Eduardo, trabalha a bola aqui pelo meio, o Mangabeira, Mangabeira toca a bola pra trás, recomeça o jogador da Berguinho, volta aqui atrás pra Denilson, recomeça agora sim com o Jean Mangabeira, aí jogador do Criciúma, ele coloca no meio pra Souza, Souza carrega a bola pela direita, ele vai, 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 o Olá vai atrás dele, o Olá vai atrás dele, o Olá vai, foi e acabou puxando, fez a falta em cima do oito do Náutico. Ele pediu, chamou a falta e o Olá vai atrás dele, acabou fazendo a falta ali pela meia direita do ataque do Náutico, vai chover na área do goleiro Juan Carneiro, te segura por aí, zero pra zero, a informação na cidade, CDL Brusque ganha agilidade e economia com a certificação digital da Câmara dos Dirigentes Logistas de Brusque. Falta para o Náutico pela direita, vai Souza pra Cobrança, Cidade, a Rádio do Futebol. Ótica moderna, seja você todo dia, presente em Brusque, Nova Trento e Guadiruba. Falta para o Timbu, dezesseis minutos do primeiro tempo, vai Souza, para Cobrança, vai pro cruzamento ali pela direita, vai autorizar o árbitro, o Antônio Dívio de Moraes autorizou, pra Cobrança vai o Souza, é bola importante para o Náutico na bola, saia nela, vai o Souza, pé direito, lá vem levantamento, a bola vem na área, chega ali, mergulha, Potiguar, coloca a bola pra linha de fundo, escanteio pro Timbu. É, ele colocou a bola ali, a meia altura no primeiro pau, o Souza, mas estava bem colocado ali o Rodolfo Potiguar, que tocou pela linha de fundo, cedeu o escanteio, pela direita, na Cobrança, o próprio Souza. Vai Souza, começa o escanteio lá pelo setor direito, vai pra Cobrança, o Camisa oito do Náutico, experiente Souza, vai autorizar o árbitro, lá vem o Souza, pé direito, lá vem o levantamento, a bola viajou na grandeada, Vitor Ferraz de cabeça, a bola explodiu na trave, vai pra linha lateral, que susto na cabeça da bola, explodiu no travessão, o Ruan já estava vendido no lance. Olha Rodrigo, o lance anterior, quando o Souza fez a cobrança da falta, eu disse que ele tinha colocado a bola no primeiro pau, o Rodolfo Potiguar fez o corte, escanteio, na cobrança do escanteio, de novo, primeiro pau, baixinho, subiu, raspou de cabeça, por pouco, o capitão Vitor Ferraz não faz a abertura do placar, aqui do estádio Augusto Malmer, zero a zero, informando Valpa, distribuidora de materiais elétricos, industriais, comerciais e residenciais, de alta e baixa tensão. São dezoito minutos do primeiro tempo, tá zero a zero, e já carimbou a trave, o Náutico, a trave do Juan Carneiro, é bola aqui atrás, ali, para o goleiro Gabriel, da equipe do Náutico, tá zero a zero, pro Náutico é ruim, pro Brusque, tanto faz, lançamento na frente, chega a marcação, Bramelão, tira a marcação, a bola fica ali, desvio, fica fácil, no domingo, o Juan Carneiro vai sair, é duplo jogo, goleiro da equipe do Brusque, cidade, a rádio do futebol. Nova Casa Materiais de Construção, sempre uma seleção das melhores ofertas. É o som da cidade, noventa e dois vírgula três, você é ligado conosco também pela internet, no YouTube, também no Facebook, nos aplicativos e nosso site, o RC.fm.br. Domina Everton, bala aberto aqui pela esquerda do campo de defesa, ele volta aqui atrás pra Wallace, Wallace não tem muito o que fazer, ele levanta e tenta achar uma alternativa ali, Wallace, Wallace vem, pisa na bola, toca fácil, na direita pra Belão, Belão tem Diego Tavares mais à frente, passa e rasteira pra Madison, Madison, pega, faz a proteção, toma a carga, o juiz mandou seguir o jogo, não, deu falta, né? Ele deu um empurrão ali em cima do Madison, falta para o Brusque. Ficou na reclamação ali o Denilson, que não fez a falta, o árbitro não me entendeu dessa maneira, deu uma carga em cima do Madison, fez a, vai fazer a cobrança da Lilo Belão, zero a zero, primeiro tempo aqui na cidade, o Velveículos, alegria de ser Chevrolet. Paca a bola pelo meio o Brusque, vai carregando o jogado ali com o Wallace, Wallace se encarrega na esquerda, lá vem pra Alex 1, Alex 1 vem, dois na marcação, pisou na bola, fez o break bonito, ele volta atrás pra Wallace, Wallace domina, pisa na bola, solta a bola pra Alex 1 pela esquerda, ainda o Alex, tá na jogada individual, lançou na frente, chega o desvio da zaga, Richardson coloca pra lateral, arremesso pro Brusque, no campo de ataque pelo setor esquerdo, vai pra cobrança Alex 1, ele já cobra, coloca pra Jamerson, Brusque tenta alguma coisa no campo de ataque, volta pra Rodolfo Potiguar, time do Náutico até lá atrás, Potiguar coloca a bola no meio pra Everton Alemão, Alemão dispara aqui pelo meio de campo, ainda vem o Everton Alemão, vai daí Alemão, Alemão pegou, fez o toque fácil pra Diego Tavares à direita, Diego vem, posicionou pra Belão, Belão vem, cruzamento, a bola viajou na área, tira a zaga do Náutico, fica no meio pra Souza, protegeu ali o Jamerson, chegou com tudo e o Everton Alemão fez a falta. Exatamente, né, pra não permitir o contra-ataque do Náutico, o Jamerson e o Everton Alemão, acabaram fazendo uma falta no Souza, zero a zero aqui na cidade, pra Oficial Esportes, vestindo a sua seleção. Oficial Esportes, vestindo a sua seleção. Aqui uma falta marcada para o Náutico no meio de campo, já começa pelo Victor Ferraz, chega ali o Everton Alemão rachando, pode dar contra-ataque, hein, vem bola com o Maddison, fez bem a proteção, o volantão da equipe do Náutico, ali o Mangabeira, vem bola pra Belão, Belão dispara a bola pela direita, vem pro ataque de volta ao Brusque, Belão soltou, jogada aqui pelo meio, chegou Diego Tavares, Diego Tavares carregou Belão, Belão de calcanharo, passe pro Tavares. Chega a marcação do Náutico, a bola sai pra linha lateral, e você que eu falei comigo, a hora certa na cidade. Dezesseis horas com mais vinte minutos, quatro e vinte da tarde, esse é o som da cidade, você que eu falei comigo, o tempo e placar de jogo no Campeonato Brasileiro. Aqui no Gigantinho, pra despaixante, máfro, o tempo e placar do jogo, passados pelo meu relógio, vinte e um minutos, vinte e um, do primeiro tempo e o placar marca. Brusque, zero. O outro jogo da série C, a equipe do Botafogo e Confesso vão empatando em zero a zero, o Campeonato Brasileiro da série B, Havaí um, talvez também, e na série A, o Fortaleza vai vencendo o Inter, pelo placar de um a zero, São Paulo e o Botafogo vão empatando em zero a zero. Informando na cidade, ótica moderna, seja você todo dia presente em Brusque, Nova Trento e também Guabiruba. Esse é o som do futebol da cidade, noventa e dois, ponto três, e aí, de lei, vinte e um, quase vinte e dois. O time do Náutico congestiona o meio campo, quando o Brusque tá de posse de bola, aí o Brusque tem dificuldade de jogar. Já o Náutico tem uma certa, eu não gostaria de dizer liberdade, mas tem mais espaço que o Brusque. Agora, pra quem quer ganhar o jogo, pra quem precisa da vitória, o Náutico fez quase nada. Exceção feita aquele lançamento na cobrança desse canteio, o cabeceio do Victor Ferraz, Victor Ferraz que acabou colocando a bola, bateu na trave, de resto não tem muita coisa, só que como eu disse, o Brusque oferece espaço pro time do Náutico, tem que consertar isso. O Brusque vem pro ataque na direita, atenção, bola contigo, o Tavares carregou jogada pelo meio, vem bola pra Madison, o Brusque vem pressionando, lá vem a bola virada aqui na esquerda, vem chegando o Alex One, mata na caixa o Alex One, toca a bola pra trás e começa com o Wallace, tem Potiguar mais pra frente, Potiguar recebe a bola pelo ciclo central do Grava, e deixa a bola passar o Potiguar, domínio fácil, recuperação pro Náutico, o Souza, Souza colocou na frente, vai pra Vigino, Vigino volta aqui, passe errado, chega a bola pra Gemerson, recupera a posse aqui pelo meio de campo, trabalha com o Alex One, Alex One coloca na frente, bala, bala, carrega a bola pelo setor esquerdo com dois, a marcação, bala, volta a jogada pra Gemerson, tem o Madison sozinho pelo meio, Madison recebe a jogada, tem o Diego Tavares sozinho na direita, opa, no meio das pernas, colocou jogada ali pra Belão, Belão trabalhou, Belão chutou pro gol, bola foi quicando, quicando, mas pegou ali o Gabriel Leite. Até porque tá difícil, você mesmo disse, o Dirley confirmou, estamos vendo o mesmo jogo, tá difícil de penetrar nessa zaga do Náutico, porque está bastante fechado, já desde lá do ataque, o Brusque não consegue chegar, então agora como fez o Belão de longe, o Madison bateu com a perna direita e a rasteira, canto direito do Gabriel Leite, que fez a defesa, não deu rebote, zero a zero, informando o SC com o Vênus Clás, esse plano é de Brusque, esse plano é daqui. Cidade, a rádio do futebol. Momento registro de imóveis, na Rádio Cidade, todas as sextas-feiras, às sete e meia da manhã e às cinco e meia da tarde. É o futebol aqui da Rádio Cidade, próximo jogo do Brusque, no próximo sábado, dia vinte e seis, às quatro horas, lá em Ponta Grossa, no Germano Krieger. Rodrigo. Contra o time do Operário, vai. Só pra lembrar, né, se algum torcedor estava a fim de ir assistir a esse jogo de Operário e Brusque, não vá, a não ser que seja mulher ou adolescente, aí até dezesseis anos, porque está somente para este público aberto o estádio para o jogo. É importante lembrar isso, né? Não vale a pena, gente, não dá, não vai entrar no estádio. Ali o jogo tá parado aqui, vai ser falta marcada. Ali uma pequena confusão, mas a falta aqui em cima da linha do meio campo é pra equipe do Náutico, vinte e quatro minutos e meio. Nosso WhatsApp tá lá, é o nove nove um oito sete sete cinco cinco meia. Na Bandeira, se você vai na sua mensagem participar com a gente, manda seu recado, o Gocô com aquela caixa da Zembia na cerveja. Nota dez, sorteio no terceiro tempo. É a bola recuada que atrasou o Gabriel Leite, ele solta a bela pra Denilson, aberto lá pelo setor esquerdo, lá vem o zagueirão, é alto da equipe do Náutico. Lá vem o Denilson, carrega a bola ali na esquerda, faz um toque na frente, colocou o Berguinho, o Berguinho vai receber a jogada, atenção, bala tocada pela esquerda. É o Brian, Brian agora tentou fazer o passe pro Souza. Tira Everton Alemão no meio do caminho, levantamento aqui pelo meio, chega a zaga, atira, aí evita o lateral aqui pelo meio, Brian, Brian domina a bola, jogada pelo setor esquerdo pra equipe do Náutico, fez o passe pro Mangabeira, Jean Mangabeira domina, faz um toque atrás, Vitor Ferraz, Vitor Ferraz trabalha, coloca a jogada, linha de três zagueiros do time do Náutico, lançamento na frente. Lá vem de calcaína, bola pro Ribamar, saiu Juan Carneiro, a bola vai entrar, gol do Náutico! Ribamar, camisa noventa e nove, no erro do Brusque, saiu errado o Juan Carneiro, e o Ribamar tocou a bola por cima, tentou descegar o Wallace, não chegou na bola, tá abrindo o placar no Augusto Bauer, vinte e cinco minutos do primeiro tempo, Ribamar faz, Brusque zero Náutico, um no Gigantinho! É, aproveitou uma falha a saída do Juan Carneiro, e o, na sequência, tocou por sobre o goleiro do Brusque, Ribamar, a bola ia passando ali, o Wallace chegou, não conseguiu evitar, abre o placar, Ribamar, número noventa e nove, para o Náutico, que vibrou, e vibrou muito com o banco de reservas, Ribamar faz, Náutico, um, Brusque zero de lei! A falha não foi só do Juan Carneiro, ele precipitou-se, ele saiu muito cedo, devia aguardar um pouquinho mais, mas ficou um cochilo de toda a defesa, aquilo que eu venho dizendo, o Brusque oferece um certo espaço, que o Náutico não dá o espaço que o Brusque oferece, e aí os caras ficaram livres, né, e conseguiram chegar com o Ribamar, que é um jogador perigoso. Agora, o que nós devemos ter para essa etapa do jogo? É um time do Náutico mais recuado, segurando mais, esperando o Brusque, e indo para o contra-golpe. É uma pena, que o Brusque estava melhor no jogo, Rodrigo. 1 a 0 para o Náutico, gol do Lucas Ribamar, cidade é rádio do futebol. Rio Vivo Ambiental, há 21 anos cuidando do nosso meio ambiente. O Ribamar é aquele mesmo que jogou no Vasco, que inclusive fizeram uma musiquinha para ele. É falta pela direita para o Brusque. Agora, a tendência é que o Náutico, como diz aquela giro do futebol, vai estacionar um ônibus na frente do gol, né? Falta a cara atrás para o Wallace, o Wallace veio, tem muito jogo pela frente, toca a cara para Rodufo, Rodufo volta, a bola para Everton, alemão, alemão toca a bola na frente, entrega ali para Jamerson, Jamerson pega, faz o corte na direita. Lá vai o Jamerson, fez o toque na frente para o Olavio, tentou fazer o pivô, perdeu, recuperou, bala caiu, é falta nele! E dentro da meia-lua é falta, perigosa para o Brusque. Mais um pouquinho era a pênalti, mas foi fora mesmo, Cláudio. É, todo mundo foi aí para cima do árbitro, o Antônio Dib, mas ele não quis saber, com convicção, marcou a falta em cima do atacante do Brusque, o Everton Bala. Vai o bom Rodolfo Potiguar, Alex Ruman, o próprio Everton Bala, todo mundo ali próximo à bola, pode ser um empate do Brusque, o Brusque leva as mãos à cabeça ali o capitão Vitor Ferraz, desesperado, conversa, mas a bola está sendo colocada para fazer a cobrança do Brusque, falta e leva perigo contra a meta do goleiro Gabriel Leite, um a zero para o Náutico. Um a zero para o Timbu, é falta, a bola para agora dentro da meia-lua, falta perigosa para o Brusque. Está lá o Bala também, está lá o Rodolfo Potiguar para a cobrança da falta. Já com vinte e oito minutos desse primeiro tempo. Então está lá o Alex Ruman. É, o Dileme falava aqui, fora do ar, uma situação, né? O Brusque não tem aquele cara que é o chamado exímio cobrador de falta, né? Aquele cara que tu sabe que uma bola dessa é meio gol. Barreira montada ali com... É dali, né, Rodrigo? Para colocar seria, né? Ou o Alex Ruman, ou então o Bala. Mas quem sabe, de repente, com força, vem de trás ali e vença a barreira. O Rodolfo Potiguar e também possa acertar o gol. É cobrança de falta para a equipe do Brusque. Está lá o Everton Bala também, está por ali o Alex Ruman. Barreira montada, posicionada ali pelo árbitro. Ali uma reunião de jogadores ali, da equipe do Náutico, tem até jogadores deitados atrás da barreira. Todo mundo ali, tá? O Vileiro deitado. É, está deitado aí o Vileiro. Vai autorizar a arbitragem. Tem quatro na bola. É mais para o Bala ou para o Alex Ruman? Cobrança de falta para o Brusque. Seria para o Bala, que é o canto oposto do goleiro. Cobrança de falta para o Brusque. Também vai lá o Belão. Tem quatro jogadores na bola aqui e vai para a cobrança. Vai autorizar o árbitro. Autorizou. Falta para o Brusque. Quem vai para a bola? Atenção, autorizou. Vai para a cobrança Everton Bala. Atenção, lá vai. Ele bateu em cima da barreira. Volta na Belão. Belão dominou errado. Só está jogado aqui pelo meio. Espalha o jogo ali. Sai o Everton Alemão. Volta a jogada aqui atrás para o Juan Carreira. Uma falta marcada e o Everton Alemão vai tomar cartão amarelo. É. Levou o cartão amarelo. Todos os jogadores do Náutico reclamaram. Foram para cima do árbitro. Everton Alemão estava pendurado. Leva o terceiro cartão amarelo. E é um bolo de jogadores ali em volta do árbitro e também do jogador do Náutico que permanece caído. Tem gol a cidade fora. É no Campeonato Brasileiro da Série C. O Confiança abriu o placar. Roberson aos vinte e seis. Confiança um. Botafogo zero. Informando na cidade. Marmoraria com os tudo que você precisa. Marmoriz e também granitos. Rodrigo. Deixa eu fazer um comentário aqui. A hora que deu a falta lá do Everton Alemão, saiu todo mundo do banco. Inclusive o conselho deliberativo. O que tinha de gente de vermelho aqui na próxima ao bandeira. Aliás, o auxiliar aqui, o quarto árbitro. Uma coisa maluca. Agora, o Brusque não pode entrar nessa pilha, Rodrigo. O que aconteceu agora nessa falta do Everton Alemão. Uma falta desnecessária numa jogada de cobrança de falta, cara. Fala sério. Não dá, né? Lançamento na frente ali pro Ribamara. Ela sai pela linha de fundo. Tira o Timeta pra equipe do Brusque. Cidade, a rádio do futebol. SC, convênio class. Esse plano é de Brusque. É daqui. Domínio de bola por aqui. O jogo tá parado. Uma falta marcada pro Náutico. Bem na linha central do gramado. O jogo tá parado mais uma vez. E você confere comigo. A hora certa na cidade. 16 horas com mais 31 minutinhos. 4 e 31. Você ligado no som da cidade. Confira comigo o tempo e placar de jogo no Campeonato Brasileiro. Na despachante, bafo o placar do jogo aqui no Augusto Malher. Passando pelo meu relógio. 32, 32 do primeiro tempo. E o placar marca. Brusque. Brusque zero. Náutico. Náutico tem um de lá. Olha, Campeonato Brasileiro da Série C. No outro jogo, o Confiança vai vencer no Botafogo pelo placar de 1 a 0. Na Série B, Havaí 1. Também se também. Na Série A, Fortaleza 1, Inter zero. São Paulo e Botafogo, 0 a 0. Informando na cidade. Momento registro de imóveis da Rádio Cidade. Todas as sextas, às sete e meia. Também às cinco e meia da tarde. Rodrigo Santos. Aqui na cidade, no som do futebol. E aí, Dirlei Silva, trinta e dois e meio. É, eu tô vendo. Já que você já percebe o time do... Do Náutico cai e demora mais, né? Pra ele se levantar e tal. É um nervosismo, né? O Brusque, como eu disse, não pode entrar na pilha. Agora, hoje, hoje nós vamos ver a questão emocional do Brusque. Porque fazia tempo que o Brusque não saía atrás do marcador. Epa, daqui o Brusque não bola com o Belão na direita. Belão vem, cruzou o rasteirinho. Mergulha o Eduardo. Bota pra linha de fundo esse canteio. A intenção do Belão era procurar o Olávio no meio. Mas, de carrinho, o Eduardo chegou por ali. Linha de fundo, o esquenteio. Na cobrança, Everton Bala, uma zero, Náutico. Tempo passando trinta e três. Primeiro tempo, esquenteio. Vai Everton Bala pra cobrança. Esquenteio na direita para o Brusque. Mais uma vez, a bola parada. Esquenteio, como é da bola, vem no meio do tubuto. Quem chega, o Wallace tentou chegar na bola. Se perde pelo outro lado, pela linha lateral. É arremesso pro equipe do Náutico. O nosso WhatsApp é o quarenta e sete nove 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 um oito sete sete cinco cinco meia. Nove 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 um oito sete sete cinco meia. Participe, mande seu recado pra gente. E concorra a caixa da Zembia no terceiro tempo. Tem mensagem chegando. Boa tarde, galera. Você fala, Jota, chave de Brusque. Palpite de hoje. Dois a um pro Bruscão. Vamos, Bruscão! Vai empata aqui o Náutico. Bola travada por ali. Chega a marcação. Ela sai. Vai ser mais uma arremessa lateral pra equipe do Brusque. Pra cobrança vai Alex Wan. Colocando o meio pra Maddison. Maddison domina a jogada aqui na esquerda. Solta a jogada pra Belão. Belão domina a bola pela direita. Trinta e quatro o primeiro tempo pra Diego Tavares. Diego domina. Tentou fazer a jogadinha. Foi travado ali pro Brian. Lançar e ela arremessa o lateral. Para o Brusque ainda no ataque. Lateral cobrado. Maddison bota a bola no chão. Maddison domina a camisa trinta e três. Ele volta no meio pra Rodolfo. Rodolfo pega a vira. Joga dando uma bomba pela esquerda pra Alex Wan. Alex Wan pega a domina. Alex Wan no cruz. Entra a bola viajou. Atravessou a área. Maddison chegou. Completou. Bate que bate. Diego Tavares. A bola tá na área. Quem chega, quem chuta. Tira Everton. Ninguém quer chutar a bola. Volta aqui pelo meio pra Belão. Belão domina a bola. Volta no campo de defesa. Uma confusão na área, hein, Cláudio? Exatamente. Um bate e rebate ali. Chegou chutando com tudo. O ataque do Brusque aqui de novo. Xalá. Olávio pegou. Dominou. Pode vir pro chute dividida. Ele viu o zagueirão que o Gabriel não ia chegar. Falei, eu não vou ficar com essa bola na fogueira aqui. Vou tocar pra fora esse canteio. Mas o chute anterior foi do Bateson. Ele bateu forte e cruzado. No bate e rebate. Chegou o Diego Tavares. Abateu uma zaga. Tirou. E agora, nesse lance, o Olávio brigou no corpo. Conseguiu ganhar o esquenteio. Bala na cobrança. Bala pega. Bate o esquenteio pra equipe do Brusque lá pela direita. São trinta e cinco minutos do primeiro tempo. Mais uma vez na bola parada. Autorizou. Everton Bala na cobrança. Ela vem a bola. Viajou no tumulto. Tira a marcação. Vai voltar no Bala. Bala pega a bola pela direita. Outro cruzamento. Teve um desvio. A bola vai ficar solta aqui pelo meio. Tira a rimamara. A bola volta pro Jamerson. Jamerson bota no chão. Escapa da marcação. Volta pra Rodolfo. Rodolfo domina a bola pela intermediária. Rodolfo domina. Chamou no pé direito. Ele coloca na frente. Então tá chamando o Olávio. Volta pra Rodolfo. Rodolfo domina de novo. Tentou fazer um chute. Chute errado. Recuperação pro time do Náutico. Ele solta a bola pela direita. Entregou jogada ali pra Berguinho. Berguinho fez um toque na frente. Mandou pro Vidiero. Vidiero vem no ataque ali. Proteção feita pelo Diego Tavares. Protegeu e deu certo. Língua de fundo. Tiro de meta. Cidade é rádio do futebol. O Velveículos. A alegria de ser Chevrolet. Este é o futebol da rádio. Cidade noventa e dois vírgula três. Tiro de meta pra equipe do Brusque. Sai jogando bola com Everton Alemão. Everton Alemão sai jogando. Entrega pra Jefferson. Tem uma fechada aqui em Brusque. Luvens carregadas. Tá com cara que vai chover. Bota a cara. O vento já um pouquinho mais forte. Bota a cara aqui pelo meio pra Wallace. Wallace domina. Coloca a jogada pra Rodolfo. Rodolfo vai na bola com Everton Alemão. Inclusive os refletores em cima das cobertas já estão acesos. Levantamento na frente ali pra Olavo. Chegou o Vitor Ferraz. Matou no peito. Devolveu a bola pra Gabriel Leite. Trinta e seis minutos no primeiro tempo. Tá um a zero pra equipe do Náutico. Cidade é rádio do futebol. Sem vier. A cerveja nota dez. Levantou moderação. Domina a equipe do Náutico aqui pelo meio. Vai trabalhando jogada ali com Souza. Souza pega, domina a bola aqui pelo meio. Ele volta a jogada ali pelo camisa vinte que é o Eduardo. O Eduardo trabalha a bola aqui atrás pra Richardson. Richardson coloca a bola na frente. Entrega o Mangabeira. Mangabeira volta pra Denilson. Denilson domina pra equipe do Náutico. Náutico é claro. Cadence o jogo. Agora tá à frente no placar. Vitória pro Náutico. É importante pra se manter vivo. Na briga por uma das oito vagas da próxima fase. O Brusque já está lá dentro. Volta a jogada aqui atrás. Volta a jogada ali atrás pro zagueiro Richardson. Pra Gabriel Leite. Ele solta a bola pelo setor esquerdo. Domina a jogada na frente. Entrega pra Brian. Brian marcado ali pelo melão. Lá vem o Brian. Brian carrega a bola pela direita. Entrega a jogada aqui. Volta atrás. Ali pro Richardson. Se livra dela. Coloca na frente. Ela vai sair? Não. Agora sim saiu. Vai ser na remessa para o Brusque. Pelo setor direito. Pra cobrança vai Danilo Belão. Camisa número vinte e um. Final de semana. Tem muita coisa acontecendo na sala de final de semana. Tem festa de Azambuja. Alô galera que tá indo pra Zamba. Pra festa de Azambuja. Grande festa nesse final de semana. Lançamento aqui pra Diego Tavares. Ó, houve a inversão. Diego Tavares aí pra esquerda. Volta a jogada aqui no meio. Entregou pra Alex Juan. Alex Juan pega, domina. Solta a jogada aqui atrás. Entrega a bola pra Wallace. Wallace vem pelo meio do Campeão Tapia. Coloca na frente pra Everton Alemão. Alemão carrega a bola pela intermediária da Everton Alemão. Alemão coloca a bola na frente. Chega pra Madisson. Madisson domina. Coloca na frente pra Belão. Chega a marcação. Ela sai alto. É outro lateral pra equipe do Brusque. Cidade, a rádio do futebol. Aradete Malhas. Trinta e dois anos crescendo com o Brasil. Começa o jogo por aqui. O Brusque no campo de defesa. Vai bola com Wallace. Wallace toca na frente pra Rodolfo. Rodolfo não tem muito o que fazer. Alonso Souza marcando. Volta pra Wallace. Fechadinho, fechadinho o time do Náutico. Agora vai ser difícil passar por esse ferrulho. Volta a cada ali com Wallace. Wallace trabalha com Belão. Belão volta pra Wallace. Wallace chega a marcação. Ele domina a jogada pelo setor esquina. Bola com o Brian. Brian pelo meio pra Eduardo. Sai pro jogo Náutico. Lá vem o Brian. Faz o toque na frente. Vem ali pro Vigero. Marcado pelo Rodolfo. Atenção. Lá vem o Tibu no cruzamento. Everton Alemão. O Spana coloca a bola pra lateral. Arremesso pro Náutico. É, se expõe o Brusque do ataque. E aí acaba levando o contra-ataque. Lá pelo lado direito. Tentava chegar no ataque o Vitor Ferraz. Antes a bolaria de lado. Arremesso lateral. Jogou o Brado. Um a zero o Náutico. E aqui o Náutico vai ter escanteio pela direita. Cidade é rádio do futebol. Vidraçaria Azaleia. Orçamentos com agilidade pra oferecer o melhor produto. E a melhor entrega. Escanteio para o Tibu pela direita. Quase quarenta minutos de jogo desse primeiro tempo. Um a zero para o time de Recife. Vai sem pressa pra cobrança. Ali o Souza. Camisa número oito. Reta final da primeira fase da Série C. As pedras se mexendo na classificação pra definir os oito classificados. E as chaves da segunda fase. Autorizou o árbitro Souza na cobrança. Levanta a meta. Uma lavejana grande. Era de cabeça. Chega. Tira. Olávio no meio do caminho. Devolve a jogada lá. O Brian coloca lá na frente pro Souza. Deu certo. Evitou a saída. Souza vem. Cruzamento. Rasteiro. Fechava por ali o Vitor Ferraz. Língua de fundo. Tiro de meta. É. Ficou na bronca ali o Vitor Ferraz que queria o escanteio. O árbitro apontou o tiro de meta. E é o que vai ser cobrado. Um a zero náutico. E essa maneira de jogar, Rodrigo, principalmente o Dirley, é o que dá pra se analisar com relação à falta do Guilherme Queiroz. Se vai ser necessário ou não trazer um outro atacante do mesmo estilo. Porque se não dá, aí o Brusque tem que mudar o estilo de jogo na frente. E você confere comigo a hora certa na cidade. Dezesseis horas com mais quarenta minutinhos. Vinte e três cinco da tarde. Esse é o som da cidade. Você confere comigo o tempo e placar de jogo no Campeonato Brasileiro. Flávia Espaixante vai para o placar do jogo. Passamos quarenta minutos, quase quarenta e um primeiro tempo. E o placar tá marcando. Brusque zero. O náutico tem um de La Mar Silva. Demais jogos aí do Campeonato Brasileiro na Série C. A equipe do Confiança vai derrotando o Botafogo pelo placar de um a zero. Na Série B, Havaí um, Tobense também. E na Série A, São Paulo e o Botafogo zero a zero. O Inter vai perdendo para o Fortaleza um a zero. Informando, Marmoraria Cons, tudo que você precisa em Marmoriz e também Granitos. Rodrigo Santos. Você tá ligado no som do futebol da Rádio Cidade FM em noventa e dois vírgula três. E aí, de lei reta final do primeiro tempo. Acho que não tem dúvida, vai ter que mexer pro intervalo, né? É, caiu muito o futebol do Brusque, né? Caiu muito. Deixa tu, vamos pra esse ataque e depois eu digo mais alguma coisa. Já emerson domina pra Rodolfo. Sota bola pela esquerda e entregou pra Alex. Alex pega, domina, faz o corte, escapou da marcação. No pé direito, aí não dá, né? Pé direito ele não tem. Volta a jogada aqui atrás pra Rodolfo. Volta aqui atrás e começa com o Wallace. Vai lá, de lei. O que o Brusque tem que definir é o seguinte. Se for pra tirar o Olávio, encontrar alguém que tenha presença diária. Porque o Olávio tá saindo muito pra receber. Lá, lá vem Alex One, cruzamento, soltou ganho no rebote. Gol! O Brusque é... O meu time é a alipida da cidade. Levanta! A alipida! Torcedor do Brusque, qual é a hora em que a festa é sua? e gol de Matisson, camisa trinta e três, jogada pela esquerda, o cruzamento do Alex Juan, bola viajou, o desvio e o Matisson mergulhou e colocou no fundo da rede, tá tudo igual no Augusto Bauer, quarenta e dois minutos, quarenta e dois de jogo do primeiro tempo, Matisson camisa trinta e três, empata o jogo no gigantinho, agora tá tudo igual, Brusque, o Náutico TV1, Cláudio! Que dificuldade o Brusque estava enfrentando de penetrar a zaga do Náutico que vencia por uma zero e valorizava de que maneira? Pela esquerda, pela direita, cruzamento, bola alta, bola rasteira, no lado esquerdo o Alex Juan fez o cruzamento, o goleiro Gabriel Leite, de soco na frente do centroavante, Olávio tirou, vinha de trás de cabeça, Matisson melhor, o exatamente Matisson, número trinta e três de cabeça empata o jogo aqui no Augusto Balmer, Brusque 1 Náutico também, 1, Náutico no escanteio Escanteio, Souza cobra, primeiro pó que chega no rebote, tira a marcação bola, vem pulando a bola nas mãos do Juan já já o Dirley fala porque tem contra-ataque o Brusque vem em bloco pra virar no jogo bola pelo meio pra bala, bala ele tem o Olávio sozinho, vai bala bala e fio, jogada pra Diego Tavares vai sair no gol, Diego caiu e o juiz não deu nada mas foi, fominha o Everton Bala, fominha era pra passar a bola pro Olávio e aí de lei? É, não dá né, ô Everton Bala vai ficar esperando o pênalti meu filho, vai ficar esperando o pênalti meu filho isso aí era o segundo gol, Rodrigo isso aí era o segundo gol teve cartão amarelo pra quem? Wallace agora deixa eu falar do gol merecido pro Madison ele vem jogando muito bem é um jogador aplicado é um sujeito que no Brusque evoluiu muito ao lado do Potiguar hoje ele não é mais um jogador que está ali apenas na sombra do Potiguar ele está fazendo tanto ou mais até com o Potiguar pro time merecia esse gol agora, ô Everton Bala de novo meu querido, tu merece um puxão de orelha era o gol pra matar o jogo, Rodrigo o jogo tá parado foi o Wallace, tomou o cartão, Claudio isso, em cima da falta ali do Ribamar mas o Rodrigo tinha o Bala o Bala tinha dos dois lados o Bala tocou para o Diego Tavares que chegou atrasado ele tinha o Olávio e tinha o Diego Tavares o Diego Tavares chegou atrasado e a bola acabou sendo defendida aí pelo goleiro Gabriel Leite o Olávio pediu reclamou que queria a bola é atacante mas o Bala colocou pro Diego Tavares que acabou chegando atrasado tudo igual já passamos dos quarenta e cinco vai subir a placa nos acréscimos aqui no Augusto Bauer cidade é rádio do futebol a Zambuja Mais o seu desconto de vantagens em saúde um produto Hospital Zambuja a bola pela Intermedia aeronáutica bola virada aqui na frente pro Náutico o resultado é ruim lançamento bota na área pra Ribamar o Wallace no meio do caminho dá um golpe na bola ali o Jamerson Jamerson toca pra Alex Juan Alex Juan faz um toque na frente pra Olávio aquela bola eu fiquei contrariado porque se o Everton Bala dá um toquinho pro lado o Olávio ia na cara do gol pra Bala Bala toca a bola ali pra Alex Juan Alex Juan pega a cara joga pra Jamerson Jamerson vê se o jogo se solta um pouco abaixo pro Ruski lançamento na direita entregou pra Belão Belão tem Diego Tavares Diego Tavares reserva a bola pra direita lá vem o Diego o cara de capitão Leonidas Marques ele coloca a jogada aqui atrás da Belão Belão domina a jogada volta aqui atrás e começa a bola pra Everton Alemão primeiro tempo vai acabar Alemão coloca a bola no meio pra Madisson autor do gol Madisson toca a bola aqui pelo bem entrega pra Jamerson Jamerson trabalha com Bala Bala atenção solta a bola na esquerda passe muito curto do Bala tira a marcação tira aí o Vitor Ferraz faltinha do Alex Juan jogo tá parado a falta cidade é rádio do futebol CDL Brusque ganhe agilidade e economia com a certificação digital da Câmara dos Dirigentes Logistas de Brusque lá vem o Souza carrega a jogada pra equipe do Náutico Souza pega toca a bola pela esquerda atenção lá vem o Berguinho o Berguinho pegou limpou a jogada voltou pra Brian Brian no cruzamento a bola explode na marcação mais quatro chega ali o Diego Tavares confere mais quatro a gente vai até quarenta e nove Belão domina a bola pela direita ele rola a jogada pelo meio passa errado mas o errado deu certo segura a bola no Everton Bala domina Rodolfo Potiguar pelo meio de campo quarenta e sete a gente vai até quarenta e nove mais dois minutinhos de jogo nesse primeiro tempo é bola com Jamerson Jamerson domina a bola aqui pelo meio de campo trabalha a jogada com Rodolfo Potiguar carrega a bola pelo setor esquerdo ele entrega a jogada aqui pra Alex Juan Alex Juan volta a jogada no meio para o Wallace camisa número quatro capitão do time Wallace volta a jogada entrega no meio pra Jamerson Jamerson trabalha coloca ali é pra Everton Bala Bala domina a jogada faz o giro pelo meio primeiro tempo tá acabando o mesmo está um a um jogo é bola com o Madson Madson pega domina joga na direita colocou jogada pra o Diego Tavares Diego domina dá um tapa na bola tira a marcação ela sai é arremesso lateral pro time do Bruce quarenta e sete e meio cidade é rádio do futebol Supermercado Delagnolo há treze anos fazendo parte da sua família abraço pro Márcio e toda a equipe lá do Supermercado Delagnolo Flamenguista já jogou no Cartola hoje colocou bola pelo setor esquerdo domina a bola aqui pelo meio domina a jogada ali para o nosso amigo Jamerson Jamerson camisa oito coloca a bola pra Wallace Wallace coloca na frente entregou ali na frente sobrou pra Alex Juan Alex Juan pega toca em marcação volta atrás pra Jamerson Jamerson recomeça final slip pelo tempo pra Wallace vem aqui no ataque Wallace volta a jogar na entrega pra Everton Alemão Alemão coloca na Belão aberto vai tocando mais a bola o Brusque Belão pra Diego Tavares pode sair o gol da virada Diego Tavares no cruzamento a bola atravessou toda a área vem no pé do Alex Juan de novo Alex Juan dominou com a esquerda cruzamento a bola vem segundo power Diego Tavares chegando chega a marcação o jogo tá valendo isso tudo chega a marcação de novo no time do Náutico tira a bola sobrou no meio pra Wallace e a pressão do Brusque nesse dia no primeiro tempo quarenta e oito e meio tem mais trinta segundos Jamerson foi sacada a carteira dele volta da Rodolfo Rodolfo Arris comprou o gol mandou pra longe tiro de meta estão reclamando uma falta lá né ficou caído durante todo esse tempo o Diego Tavares no cruzamento do Alex Juan ele subiu de cabeça foi desequilibrado e acabou caindo de mau jeito recente ali a parte do abdômen o Diego Tavares o árbitro agora que parou pra atender o jogador do Brusque e conversar com ele permanece um a um aqui no Augusto Balmer informando o Oficial Esportes vestido a sua seleção vai aquela primeiro tempo já tem quarenta e nove bateu o tiro de meta e o primeiro tempo vai terminar por aqui placar de um a um vamos ver se o segundo tempo o jogo melhora bateu o tiro de meta apita o árbitro termina o primeiro tempo aqui no Augusto Balmer saiu atrás do placar mas conseguiu um empate Brusque um náutico Temer e o Cláudio é verdade nesse empate em um a um os jogadores saem do banco de reservas vão lá conversar com a arbitragem enfim os jogadores do Brusque todos do banco de reserva vão lá no árbitro o Antônio Dibes Moraes de Souza do Piauí para conversar com ele está ali praticamente todos os jogadores o Mattson está por ali o Gemerson e o pessoal do banho de reservas os demais jogadores vão para o vestiário e vamos ver aí se vai ter alguma troca ou não novo intervalo se preferir trocar ou precisar trocar o técnico Luizinho Lopes tem o Ianson o Irã o Ayrton o Rodrigo o Ângelo Luiz Henrique Tiaguinho Diego Matias Pedro Henrique Dentinho e o Lucas Poleto além do Anderson o goleiro se precisar trocar no segundo tempo agora o técnico Bruno Bivete tem no banco de reservas o goleiro Bruno Lopes Joécio Diego Matos Gabriel Santiago Jael Wesley Júnior Maxwell Lima e Elton informando aqui na cidade Aradef Malhas crescendo com o Brasil Beleza Cláudio quatro e cinquenta da tarde intervalo de jogo aqui no Augusto Bauer Brusque saiu atrás do placar mas buscou o empate vamos ver o segundo tempo Brusque um Náutico um a gente já volta Despaixante Mafra o seu despachante em Brusque emissão do licenciamento transferência e o primeiro emplacamento na hora parcelamento em doze vezes no cartão de crédito despachante Mafra Avenida Dom Joaquim quatro oito meia três três cinco um quinze setenta e três Vidade Precisa de materiais de construção? A nova casa materiais de construção é o seu lugar há trinta e quatro anos tornando realidade o seu sonho de morar em um ambiente aconchegante promoção da quinzena de juros seis furos tamanho nove dezenove por dezenove de oitocentos e noventa e cinco por setecentos e setenta e cinco milheiro nova casa entre em contato pelo WhatsApp nove oito oito vinte e nove quarenta e dois noventa e quatro bairro do Joaquim em frente ao hospital nova casa sempre uma seleção das melhores ofertas é emoção é vibração é futebol na cidade a rádio completa Rodrigo Santos cinco e cinquenta e dois intervalo de jogo aqui no Augusto Bauer Brusque e o Náutico também um nesta tarde de sábado com nuvens escuras que estão circundando aqui o centro de Brusque pra nova casa materiais de construção circundando fazia tempo que eu não ouvi não não tá errado ah tá mas fazia tempo que eu não não ouvi essa palavra rondando circundando e não são nuvens escuras que estão circundando e é verdade mesmo aqui vindo lá da região de Águas Claras Nova Trembro tem nuvens mais escuras até com o cara que pode chover pra nova casa materiais de construção despachante Mafra Aradef Malha Zembiro Velveículos Azambuja Mais CDL Brusque Hospital Azambuja e Supermercado Delagnolo vamos às informações do intervalo do plantão Cidade Olá Rodrigo Santos e quero ouvir que acompanha Superfutebol Show da cidade só dizer o seguinte antes de trazer as informações mandar um alô pra Mônica a Mônica foi uma das ganhadoras da camisa do Brusque então tá ela e o filho ali no estádio mandou a imagem pra gente tá na tela aí ó pra gente poder registrar que realmente ela adorou o presente né? que recebeu e já está aproveitando ao lado do filho daqui a pouco a gente coloca a imagem vai demorar não? O que que deu? Ah tá tentando achar a câmera tá bom alguém mexeu isso? Não, tudo bem isso acontece ah tá aí ó legal ali ó isso agora sim tá aí a Mônica e o filho né que receberam o presente aqui da programação da raciocidade do programa batendo papo batendo bola um abraço pra você Mônica e aproveita bastante essa partida que por enquanto empate né do Brusque diante da equipe do um a um por enquanto diante da equipe do Náutico né o outro jogo que também começou às quatro da tarde Botafogo e Confiança empatar em um gol como está a classificação com esta situação aqui o Brusque continua líder com trinta e um Operário tem trinta Botafogo trinta Amazonas vinte e nove Volta Redonda vinte e sete Paissão do vinte e seis Náutico vinte e seis São José vinte e cinco depois vem o São Bernardo com vinte e cinco Confiança vinte e três CSA vinte e três Ipiranga vinte e dois Aparecidense vinte e um Figueirense vinte e um Remo também vinte e um Floresta dezenove Manaus dezoito América de Natal dezoito Autos treze Pouso Alegre doze portanto essa é a situação de momento do Campeonato Brasileiro da CLC até porque hoje à noite ainda tem jogo né tem Autos e Operário jogando às dezenove horas mesmo horário para São José e Amazora amanhã acontecem os demais jogos lembrando que a rodada encerra na segunda-feira e também estamos acompanhando a série B o Havaí eh vai vencendo agora começou o segundo tempo né? Esse jogo começou mais cedo às três e meia da tarde o Havaí tá vencendo a equipe do Tom Benz pelo placar de dois a um Natanael foi quem marcou o gol aos oito do segundo tempo agora vai dois Tom Benz e um daqui a pouco tem ABC e CRB o Criciúma também joga hoje às cinco da tarde diante do Ituano Juventude São Paulo e Correia também jogam neste sábado na série A o Internacional do Cláudio Santos tá perdendo né? Pelo placar de um a zero diante de Fortaleza São Paulo e Botafogo vão empatando em zero a zero ainda hoje tem Cuiabá e Palmeiras Fuminense e América de Minas Cruzeiro e Corinthians lembrando que na série D Camboriú e Atlético vão empatando em zero a zero nesta rodada nessa fase também do Campeonato Brasileiro da série D. E antes de passar a bola aí deixa eu botar o ouvinte cidade sempre bem-vindo à participação. Boa tarde galera do esporte da Rádio Cidade. O Bruxo vai ganhar tranquilo aí três a um. Vai ficar bonito na tabela. Vamos lá Luscão. Vamos virar vamos virar esse jogo aí já e ganhar tranquilo. O que que tá falando Zé Machado ali mesmo. Coloca o meu nome no sorteio aí. Valeu Isaías. O Nilo Sérgio Imoff também tá com a gente tá dizendo que o Bruxo vai ganhar de três a um. Fala ouvinte cidade. Boa tarde Rádio Cidade. Eles temos aqui do bairro Guarani já ligadaço na cidade desde o porão cedinho esperando futebol. Hoje bruscão dois a zero. Valeu. É dois a zero. É que ele mandou antes a mensagem né? O Orlando Babes da Sousa Cruz também com a gente aqui. Um abraço aqui ó pra quem mais? O Oswaldo Reis acompanhando a gente. Adeus Oswaldo. Obrigado pela companhia aqui na cidade. O Rolinha também tá conosco. Um abraço aqui para o Gerson Raque. Também quem mais aqui acompanhando a programação Zé Mário Beltin também. Um abraço pra você. O Dilon Machado Júnior. O Mauro Mafra com a gente aqui. Tá acreditando na vitória do Brusque. Quem mais? O Gilson também tá conosco. Mandando mensagem. E quem mais o deixa eu ver aqui quem mais aqui é o Moisés. É isso? Moisés Alves lá de Guabiruba. Bairro Imigrantes também acompanhando a gente. Quem também tá ligado aqui acreditando no Brusque é o Amadeu e é claro a última participação aqui do Francisco. Fala Francisco. Boa tarde de lei. Boa tarde Rodrigo Santos de Lamar e Cláudio Santos. Hoje o Brusque vai ganhar do do Náutico do Tibu lá do Nordeste de dois a um. Valeu. Vânio Stemp do Limoeiro. Um ótimo sábado e domingo a todos. Valeu. Valeu abraço. Valeu Vânio. Um abraço pra você lembrando que ó quem participar hoje vai concorrer a vai ganhar os dois prêmios tá? Dois presentes. É um é um presente da Calçados Guarani que é uma chuteira linda da Topper bem bacana mesmo bem legal de marca além é claro eh da cerveja Zembeira cerveja nota dez beba sempre com moderação. Informando na cidade óptica moderna seja você todo dia presente em Brusque Nova Trento e também Guabiruba eh também com a gente aqui ah um abraço pra dona Olga antes que eu esqueça ela já me ligou duas vezes avisando que tá ouvindo dona Olga beijo pra senhora tá? E também conosco oficial esportes vestimos a sua seleção. Muito bem é Telamar Silva com os destaques do plantão cidade às quatro e cinquenta e oito temperatura de vinte graus aqui no centro de Brusque intervalo Brusque um náutico também um vamos pra análise desse primeiro tempo pra vidraçaria Azaleia Rio Vivo Ambiental Óptica Moderna SC Convênios Class Marmoraria com os Valpa momento registro de móveis e oficial esportes tá chegando análise no primeiro tempo com ele o comentarista noventa e dois. Então meus amigos um jogo bastante truncado jogo difícil como tem sido essa série C especialmente contra uma camisa um clube que tem uma torcida e uma história no futebol brasileiro maravilhosa fantástica como é o Náutico né? O Náutico pode não ter um time eu eu penso que o Brusque tecnicamente é melhor e quando o Brusque começa a tocar a bola quando o Brusque começa a rolar a bola trocar passes mais pra frente o Brusque mostra a qualidade você vê qualidade no Brusque diferente do do time do Náutico que tem velocidade vontade tem que ter mas falta o time de Recife mais qualidade a frente e vou dizer o gol do Náutico saiu numa falha coletiva primeiro falhou a a zaga do Brusque juntamente com o Potiguar e o Márcio ali a zaga falhou deixaram um vazio enorme o Náutico foi pro contra golpe ali e o goleiro eh Juan Carneiro acabou saindo eh eu acho que ele saiu ele antecipou-se muito nessa saída e aí deu oportunidade pro Ribamar tocar por cima que se ele fica um pouco mais a tempo de quem acompanhava o Ribamar talvez alcançá-lo e e não o ele saiu e permitiu que o jogador tivesse essa qualidade de colocar por cima e fazer o primeiro gol do jogo o gol marcado pelo Ribamar a gol que foi aos vinte e cinco minutos mas até ali o Náutico tinha criado apenas uma oportunidade que foi aquela bola de escanteio que o Victor Ferraz acabou tocando de cabeça e a bola beijou o a trave direita do goleiro Juan Carneiro além disso nada mais fez o Náutico então o Náutico foi de uma pobreza muito grande em matéria de criação e finalização no primeiro tempo isso não significa que não foi um time no primeiro tempo bem montado no aspecto de marcação o Náutico mostrou perfeição praticamente porque congestionou o meio campo movimentou-se muito bem na frente até antes do gol até antes dos vinte e cinco minutos o Náutico marcava o Brusque hora com quatro jogadores na saída hora com três fazia um quatro dois quatro fazia um quatro três três enfim e quando o Brusque tinha posse de bola que atravessava o gramado atravessava o centro do gramado o Náutico procurava se espalhar de maneira em zona e dificultava o Brusque colocar a bola no meio por isso que talvez o jogador com menos produtividade do primeiro tempo foi o Olavo o Olavo praticamente foi um jogador ele inclusive teve que sair muito da grande área para receber bola aí fica a pergunta o que fazer agora se é que tem uma alternativa para o segundo tempo não não seria eu não tô dizendo sacar o Olavo mas de de alternativa de jogo para que o que o Olavo possa ser mais eh eh acionado para que o Olavo possa porque ele é um jogador forte um jogador trombador e isso eu sempre digo jogador forte jogador trombador ele assim como o driblador ele faz com que a marcação sobre ele seja muitas vezes dupla aí você sempre diminui alguém ali dá um espaço tem um vazio é o que o Brusque deve fazer né? O o Brusque teve dificuldades de encontrar esse espaço teve e fez um gol numa bola cruzada numa bola eh que a defesa do Náutico acabou tirando me parece que foi o goleiro Gabriel que soqueou a bola pra fora ela não chegou nem a sair da grande área o o Madison estava eh mais ou menos na linha da grande área a frente uns quatro metros e cabeceou pro lado esquerdo e fez um bonito gol e um gol difícil sabe? É um gol difícil porque quase sempre o jogador erra quando faz um cabeceio dessa natureza agora a gente tem que elogiar aqui e e enaltecer eh o Madison jogador que vem crescendo muito de produção no Brusque ele vem auxiliando muito Brusque na 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 maneira de jogar e ele não é mais um jogador coadjuvante ali ao lado do Potiguar ele não é mais um coadjuvante ele tá se tornando um jogador essencial na mesma altura do que o próprio Potiguar agora o Brusque tem que se ligar muito na na no erro de passe na naquela bola eh boba que o gramata apesar de de o tempo hoje ter colaborado mas o gramado ainda tá muito pesado eu vi muitos jogadores escorregando tanto do Brusque como do Náutico isso dificulta muito a trajetória da bola o jogador eh correr pra que a a bola possa ter ser feito passe então vamos pro segundo tempo os dois times estão retornando eu vejo ali primeiro a retornar é o Diego Diego Jardel da equipe do Brusque também já tá no gramado o Rancarneiro o Náutico praticamente todo o time no no gramado e volta com os senhores o Rodrigo Santos diga aí a Ressi. Beleza Tirley Silva com a sua análise nesse primeiro tempo parabenizar o Nação de Joinville que tá na primeira divisão vamos ao Joinville duas vezes ano que vem viu Claudio? Pois é né? Nação e o Jack. Bora lá. Que vem na série A do Catarinense primeiro time garantido aí o acesso. Muito bem o time do Náutico já voltou pro gramado. Não muda o Náutico também não muda o Brusque. É não muda o Náutico também não muda a equipe do Brusque mas aparentemente jogadores estão retornando aqui para o gramado. Tá escuro aí tá com cara de que. Não tá esfriando Rodrigo realmente tá esfriando mas eu acredito que chuva não venha pelo menos até o final do jogo não vem a chuva mas frio realmente esfriou. Eu tô vendo aqui na previsão aqui que. Que hora vai chover que daí eu subo. Que hora que vai chover? Só tem previsão pra chover amanhã tá? Então tudo certo tá escapando. Não tem previsão tá zero por cento de chuva. Então só essas nuvens são e aqueles pássaros que estão voando em roda é apenas um alarme falso. Que lindo. Que que poético. Como é que é de novo? Estão voando em rodas. Nossa. Tá bom. Cê tá hoje sensível. Tô tô. Tá doido cara. Quem tá sensível é o Brusque também que não volta. Agora tá voltando. Tá voltando aí o Brusque. Muito bem. É só o o Alassi não tá nos pendurados, né? Não, não pendurados, Matheus Ogueira que não tá jogando, o Avertual Alemão levou o terceiro, o Rodolfo Potiguar, Diego Tavares, Ayrton, o o Rodrigo, esses são os amarelados. O Matheus Ogueira não tá jogando então não tem problema e o único que está suspenso para o próximo jogo é o Everton Alemão. Só pra lembrar pra quem tá acompanhando a gente aqui na cidade, os cartões são zerados pra segunda fase da série C, a não ser que o jogador tome terceiro amarelo na última rodada, ou seja, se o jogador entra pendurado na contra o operário e toma amarelo, ele vai ter que cumprir a suspensão na abertura da segunda fase. Ao contrário, né? Ou ser expulso, obviamente. Ou se for expulso, tem que ser isso, tem que pagar a suspensão. Fora isso, os cartões são zerados aí pra segunda fase. Vai colar a bola pro segundo tempo, tá aí a equipe do Náutico que vai dar a saída para a segunda etapa aqui no Gigantinho, o Brusque com esse empate vai chegando aí a trinta e um pontos, né? Enquanto que o Náutico vai ali perigando, vai autorizar o árbitro. Ninguém mexeu pro segundo tempo, vai colar a bola pro segundo tempo, tá lá o Antônio Dib de Moraes, tá olhando pro relógio, vai autorizar os seus dois relógios da Pita, o árbitro e vamos nessa bola rolando pro segundo tempo. Tá rolando a bola, começa o segundo tempo aqui no Augusto Bauer tá um a um, Brusque Náutico, é bom no ataque da equipe de Recife, bola virada aqui pelo setor intermediário, a bola com o Juan Carneiro, saiu errado ali, o goleiro da equipe do Brusque, assim ó, gosto muito, mas goleiro fica muito tempo sem jogar, mas o treino é treino, o jogo é jogo, né? A gente sabe que se sente, o ritmo de jogo é algo imprescindível pra qualquer atleta profissional. É lançamento aqui pelo meio, lançamento, só tocado aqui pra equipe do Náutico, vai trabalhando com o Berguinho, chega ali o Rodolfo, faz falta, comete, falta aí o camisa cinco do Brusque em cima do Berguinho, camisa vinte e dois, deve ser filho do Berguinho. É, o nome dele é Berguinho, inclusive, né? É o Berguinho porque é filho do Berguinho velho. Ah, tá, tá certo. É falta pro time do Náutico, cidade a rádio do futebol. Despaixante Mafra, parcelamento da documentação em até doze vezes no cartão. Falta para o Timbu, pra começa vai o Souza, a camisa número um aí do time lá da Bela Recife, né? Mas com certeza o clima lá em Recife tá bem diferente desse que nós temos hoje. Aliás, os jogadores do Náutico tão usando uma japona vermelha, bonita. Inclusive usando o próprio capuz, Rodrigo, muitos jogadores do banco de reserva. Esse tipo de roupa com certeza não se usa lá. Rapaz, eles tão pensando, eles pensaram que vinha pra Patagônia, o que que é aquilo ali, velho? Imagina se tivesse frio. Antártica. É falta pro time do Náutico pra cobrança, vai o Souza, cabeça número oito três na barreira. Autorizou, lá vem a cobrança, uma bomba explodiu na barreira, sobrou lá pela direita do ataque da equipe do Náutico, o domínio feito ali pelo jogador que era o Berguinho, proteção, frente a bola sai, esse arremesso lateral para o Timbu que tem pressa. Arremesso pro Náutico, vai pra cobrança. Lá o jogador, o Vitor Ferraz, ele faz o levantamento, coloca a bola na frente, chega a marcação, dois jogadores na tabelinha, que chega por ali o Geberson, toquinho na bola, a bandeirinha demorou pra decidir, processou os dados e deu escanteio pro Náutico. É lá pelo lado direito, ela esperou também, primeiro, o Antônio de Moraes, o árbitro da partida, apontar o escanteio pra ela também, confirmar. E o detalhe, Rodrigo, o quarto árbitro, Júlio César Feigler, ele tá sem contato com o árbitro. É escanteio pro time do Náutico, lá pelo setor direito, dois minutos e meia no segundo tempo, penúltima rodada da série C. Na primeira fase, né? Vem aí a segunda fase, com o Bruscão já garantido e classificado. Esquanteio pra equipe do Náutico, pra cobrança, vai o Souza, lá vem pé direito, levantamento, a bola viajou no tumulto, o Pote Guarda desvia de cabeça. Ela não vai sair pra Diego Tavares, ele manda uma bomba na frente pro Everton Bala, tentou lançar o Everton Bala, fica a bola aqui atrás pro jogador Brian, camisa trinta e o do time do Náutico, ele recua para Gabriel Leite, cidade é rádio do futebol. Hospital Azambuja garante sua saúde e tranquilidade. Levanta por ali o Everton Alemão, sobra a jogada pra Ribamar, Ribamar pra Vitor Ferraz, um pouco mais avançado, ele coloca a jogada, Vitor Ferraz, atenção, dominou, colocou no colô, o Berguinho, Berguinho vem na direita, cruzamento, a bola viajou toda a área, sobrou aqui, olha o perigo, Vireiro, Vireiro domina a jogada com dois na marcação, chega ali o Rodolfo na cobertura, pisa na bola, não saiu, segue a jogada, sai jogando Rodolfo, perdeu pra Vireiro, Vireiro revandou, cruzamento, Everton Alemão, espanha, chapa a bola, coloca pra fora, é arremesso de mão pra equipe do Náutico, pelo setor esquerdo, campo de defesa, o nosso WhatsApp é o nove nove um oito sete sete cinco cinco meia, mande seu WhatsApp e concorra, aquela caixa da Zembir, a cerveja, nota dez, sorteio será no terceiro tempo, levantamento feito aqui pelo meio, tira, desvio de cabeça, vem Wallace, tirou, é pressão do Náutico, vem a bola o Eduardo, Vitor Ferraz aberta pela direita, lá vem o Vitor Ferraz, o capitão do Timbu, ele solta a bola na direita do mina, jogada, coloca na esquerda, atenção, vem perigo, Souza, cruzamento, chutou direto, o Juan Carneiro pega firme, mensagem chegando no WhatsApp. E aí, Delamarco, é Giovanna Marques de Leto, do sete, desde hoje de manhã, curtindo a programação da Rádio Cidade e Brusque também, desejo que faça mais um gol pra dar dois a um, quero participar do sorteio. Tá participando e tá ouvindo a Rádio Cidade desde manhã, no porão da cidade, eu adoro o porão da cidade, só as velharias lá que são desenterradas no estoque musical nessa rádio, só sonzão, a bola tocada aqui pelo meio, domina a jogada ali pelo Jamerson, Jamerson domina pra direita, coloca a jogada pra Danilo Belão, Belão domina a jogada pela direita, lá vem o Belão, Belão faz o toque, manda um foguete na frente pro Diego Tavares, chega, marcação, bola sai, lateral para o Brusque, na direita, campo de ataque. A remessa pra Danilo Belão, ele faz o levantamento, coloca na direita, atenção, lá vem o Jamerson, que isso, Jamerson? Que isso, virou pra ninguém, virou pro tio que tá lá atrás do gol ali, ó. A intenção dele era virar pro Alex Rubão, que estava sozinho no lado esquerdo, mas imediatamente o Jamerson ergueu o braço direito, pediu desculpas, um a um no placar, início do segundo tempo, você conferindo aqui na cidade, prazer bem ir a cerveja nota dez, beba com moderação. Tô recebendo mensagem aqui do meu amigo cabeça, tá me lembrando hoje, hoje faz quatro anos do título da série D de dois mil e dezenove hoje, dezenove de agosto, verdade. Quatro anos hoje, é lançamento pra equipe do Náutico, domina a jogada aqui pelo setor esquerdo, vai trabalhando ali, bola com o Vidiero, Vidiero coloca pelo meio na tabela, Vidiero tá na área, Vidiero pro chute, desviou, Juan Carneiro saiu, que é isso, Juan? Gol do Náutico, regra número um do goleiro, decide ou sai do gol ou fica, nunca fica no meio do caminho, Juan Carneiro falhou, ribamar, coloca de novo o Náutico na frente, dois a um, Cláudio. Aproveitou mais uma vez a indecisão, o problema causado na zaga do Brusque também do Juan Carneiro, que fica reclamando dos seus jogadores de defesa, mas ele vacilou, fez que saiu, não saiu, ribamar, que não tem nada a ver com isso, por cobertura, coloca o Náutico na frente, dois a um Náutico. É gol bobo, né? É o tipo do gol bobo. Agora, realmente, você vê uma falta de sintonia entre o Juan Carneiro e defesa. Definitivamente, isso aí é muito claro. Eh, os dois gols, duas falhas de decisão de goleiro com defesa, quem é que vai, quem é que fica. Sai rachando, dá um soco na bola. Que que é isso, meu amigo? Olha, ô, Rodrigo, me preocupa muito essa situação, viu? É dois a um pro time do Náutico, agora sete minutos do segundo tempo, cidade, a rádio do futebol. Marmoraria cons, tudo o que você precisa em mármores e granitos. Pega, sai, mergulha, dá um soco na bola, manda pra longe, afasta o perigo, mas não, né? Lançamento aqui atrás, dois a um pro Náutico, aí pro ataque, o Bruce de novo, o Alex no cruzamento, o Olávio pegou, o domínio ficou solto na área, tira a zaga do Náutico, o jogo tá parado, tem o jogador caído no gramado. É o jogador, eh, Denilson, caído, o Alex vai ali reclamar, ele acabou levando a mão, eh, na boca, que houve o cotovelo, mas se houve o toque, houve o toque do Olávio em cima, eh, do Denilson, mas cê sem querer, fica caído ali, claro, valoriza, o Náutico vence por dois a um. Cidade, a rádio do futebol. Ótica moderna, seja você todo dia, presente em Brusque, Nova Trento e Guabiruba. Cê tá ligado na cidade, noventa e dois ponto três, esse jogo da penúltima rodada da primeira fase da CLC. Rodrigo. Semana que vem o Brusque faz o último jogo, sábado da tarde em Ponta Grossa, o Luizinho ali já foi pro Chalingão, hein? Daqui a pouco deve mudar o Brusque, já está estudando ali com o Robson o que fazer pra sair dessa situação. Mal tocada aqui na frente pra Vitor Ferraz, Vitor Ferraz pega, domina, faz um toque na frente, a bola tocada aqui no ataque, chega ali Wallace, Wallace toca ali pra Jamerson, chega a marcação, a bola sai, e arremessa o lateral pro time do Brusque, pra começar vai Alex Juan, ele coloca no meio pra Jamerson, Jamerson volta pra Alex Juan, Alex Juan domina a bola pra Wallace, Wallace toca a bola aqui atrás, entrega ali para o Everton, o alemão que trabalha com Danilo Belão aberto pela direita, é Belão domina a bola pelo meio, chama jogada ali, o Belão coloca a jogada ali no meio para o Jamerson, Jamerson carrega pelo setor esquerdo, entregou jogada ali, é, para o Wallace, Wallace trabalhou com o Alex Juan pro Wallace, vem pro ataque, epa, chegaram com tudo ali em cima do Wallace, hein? Falta pro Brusque pela esquerda. É, e o que acontece com o Wallace quando a coisa não tá funcionando muito lá na frente, ele começa a subir, como agora estava pelo lado esquerdo, acabou recebendo falta dupla, o árbitro próximo, a jogada marcou pelo lado esquerdo pra cobrança, Alex Juan. Alex Juan bate a falta pra equipe do Brusque lá pelo setor esquerdo, vamos ver se vai na bola parada, nove minutos, cinco do tempo, cidade a rádio do futebol. Nova casa, materiais de construção, sempre uma seleção das melhores ofertas. É falta pra equipe do Brusque lá pela esquerda pra cobrança, vai o Alex Juan. Vai ter um vento considerável aqui, né? Vento a favor do ataque do Brusque. Vai autorizar o árbitro. Apenas ali, um na barreira, falta para o Brusque pela esquerda. Vai autorizar o juiz. Autoriza, lá vem a cobrança, bola, viajou na grande área, tira a marcação. Sobrou aqui pelo meio ali, o Everton Bala, recuperou a posse de bola, fez o toque, toque travado. Tem pro ataque o Náutico, viajante solitário lá, o e Vidiêro aberto pela dentro, vem o Guimarã fechando pelo meio. Lá vem o Vidiêro, carregou na direita, chutou, cruzamento, Diego Tavares vem na recuperação, tira a bola, recupera o Brusque Jemerson, lançamento feito e devolve a bola pro campo de ataque ali pra pro domínio do goleiro, Gabriel Leite. E você confere comigo, a hora certa na cidade. Dezessete horas com mais, é dezessete minutinhos, cinco e dezessete é o som do futebol aqui na cidade. Confira comigo o tempo e placar de jogo no Campeonato Brasileiro. Pra despachante máfroa, eu confirmo o tempo e placar de jogo aqui no Gigantinho Passados, dez minutos, dez de jogo do segundo tempo e o placar tá marcando. Brusque tem um. Náutico. O time botou dois. Olha, tem gol no Campeonato Brasileiro da Série C, Lucas Vieira aos seis minutos faz confiança, dois, Botafogo um. Tem mais jogos, Campeonato Brasileiro da Série B, o Havaí vai vencendo o torpeço pelo placar de três a dois, CRB um, ABC zero, Ituano um, Criciúma a zero, o gol foi agora aos dezesseis e na Série A, Fortaleza um e Inter zero, São Paulo e Botafogo zero a zero, informando na cidade, Aradef Málias crescendo com o Brasil. Rodrigo Santos. Este é o futebol da cidade FM noventa e dois vírgula três, junto com o Brusqueão e aí de lei, onze minutos de jogo. É, o gol logo no início realmente deixa o deixa a equipe meio que desestabilizada, né? Aí precisa voltar pro jogo e tá voltando, vamos ver. Toca a bola aqui pelo meio, bola com Danilo Belão, Belão coloca a jogada pra Diego Tavares à direita, lá vem Tavares, Tavares pegou, fez o corte, Diego Tavares já tem a bola, tira a marcação do time do Náutico. Agora deixa eu completar aqui, quem tá desassociado muito do time também é o Olavo, hein, Rodrigo? Olavo é um cara que é um jogador, né, menos, lá vem o Brusque. Lá vem o Brusque, bola com Everton Bala, vem Bala, encarou marcação, chamou na Pecanhoto, escapuliu, soltou a bola pra Gemerson, Gemerson no meio pra Pontiguar, a Pontiguar pegou, devolveu, boa bola na esquerda pra Alex Juan, pode vir pro cruzamento, Alex Juan posicionou, cruza comenta, colocou a meia altura na área, chega a zaga do Náutico, afasta, coloca pra lateral. O Eduardo Rodrigo chegou ali pelo meio e tirou de qualquer jeito, a bola foi pela linha de lado e arremesso lateral, jogador do Náutico caído, faz sinal de câimbras ali, o Alex Ruban esperando pra fazer a cobrança do arremesso lateral, o Brusque perde por dois a um na informação oficial Esportes, vestindo a sua seleção. É, jogo tá parado, jogador do Náutico caído por ali, até já fez o sinal ali, o Sousa falou, fez o sinal que não dá mais pro jogador ali, né? Vai ter que trocar e vai trocar, vai mostrar a primeira alteração no jogo, com doze minutos, o segundo tempo vai entrar o camisa meia dúzia. Número seis, Diego Matos, ele que é lateral esquerdo, Diego Matos no meia dúzia, daqui a pouco então, na equipe do Náutico. Diego Matos ex-lateral do Havaí, vem aí na equipe do Náutico, domina a bola aqui pelo meio, vai saindo a bola com o Belão, Belão domina por enquanto com dez em campo o time do Náutico, Diego Tavares domina, colocou pra Belão, passe muito longo. Linha de fundo, tiro de meta, alteração então, vai o Brian embora. Ele tocou por dentro, né? Enquanto que o Tavares chegava pelo meio, aí por isso é que não deu certo. Brian número trinta e um deixa o campo para a entrada de Diego Matos, número meia dúzia, o lateral por outro. Três minutos e meio, primeira alteração no Tibu no jogo, cidade a rádio do futebol. Vestindo a sua seleção. Dá pra ver como é que tá o vento, né? O tiro de meta cobrado ali pelo pelo Gabriel Leite, literalmente parou no ar ali na hora da cobrança. Bola tocada pra Maddison, lançamento, pediu falta o juiz, não deu, mas é só lateral para o Náutico. E a torcida cai na pilha, fica um jogo mais nervoso porque vê que o Brusque não tá conseguindo chegar com qualidade na área do time de Recife. É lateral cobrada, a bola fica pelo meio, tira a marcação, sai jogada pra Belão, Belão ali, levanta Diego Tavares, a bola acabou não saindo, segue a marcação pra Belão, Belão faz um toque, atravessado na frente, não tem ninguém. Recuperação pro time do Náutico com Vitor Ferraz, Vitor Ferraz domina a bola pela direita, faz o toque ali pra Eduardo, Eduardo toca a bola aqui atrás e começa com o Denilson. Denilson carrega a bola aqui pelo meio, zagueirão da equipe do Náutico. Denilson rola a bola pela esquerda, entregou jogada ali para o Diego Matos, Diego Matos colocou na frente pro Videiro, perdeu a marcação, tira a bola, fica pelo meio, sai jogando a equipe do Brusque de volta com o Everton Alemão no campo de defesa. São catorze minutos e meio no segundo tempo, o Brusque vai perdendo para o Náutico dois a um. É bola com Jamerson, Jamerson carrega, coloca pra Rodolfo, Rodolfo toca e entrega pela direita, entrega pra Diego Tavares, Diego Tavares pega, salta, jogada pelo meio de campo, volta aqui atrás, entrega para Danilo Belão, Belão coloca a bola pelo setor esquerdo, coloca a jogada pra Wallace, Wallace levanta a cabeça, não tem muita opção, volta aqui atrás, Belão tá fechadinho o time do Náutico, né? É pra ser diferente, tá ganhando o jogo. Lá vem pra Madisson, Madisson trabalha na direita, Diego Tavares, cruzamento da bola, viajou, tira a zaga, tira Denilson no meio do caminho, afasta o perigo, Diego Matos, vai dar pra Belão, Belão acabou escorregando, ô Belão, recuperação pra Robinho, Ribamar, Ribamar toca a bola, Catas Baçouza, ligação direta, não deu certo, falta. Vida da Fata e cartão para Danilo Belão. Número vinte, umas costas, acabou batendo contra-ataque, é do Náutico, aproveita também pra valorizar e recebe cartão amarelo, é mais um para a jogador de defesa do Brusque, Danilo Belão. Cidade, a rádio do futebol. Momento registro de imóveis, na Rádio Cidade, todas as sextas-feiras, às sete e meia da manhã e às cinco e meia da tarde. Futebol do Belão é meio com realmente um feijãozinho com arroz, às vezes tu coloca um ovozinho, tá? Mas geralmente é só o feijão com arroz. E falta sal de vez em quando também. É, pois é, então é isso, às vezes tu aparece ali um ovozinho, uma coisa que é difícil, cara, e a segundo tempo ele deu pra errar o monte. Dentinho número dez, vem no Brusque. Vai mexer no Brusque, se não tirar o Olavo, né? Lançamento aqui pelo meio pra equipe do Náutico, sai jogando, coloca pra Diego Matos, Diego Matos domina a bola pela esquerda, o ex-lateral do Havaí, ele coloca na frente, chega ali pra Souza, dá um toque na frente, chega pra Vidiero, marca ali o Belão, Vidiero, fez o passe errado, Maddison, Maddison no meio pra Jamerson, Jamerson pega no meio das pernas, toma o tranco, é a falta. Catos não tá reclamando de cartão e não tem cartão pro Mangabeira. Uma falta pra cartão amarelo, Maddison já havia dado a verdadeira janelinha, como se diz, ficou na falta, o árbitro só deu a falta, segue o Brusque no ataque. Não pode, não pode colocar no meio das pernas do cara, o futebol brasileiro devia proibir isso, sabe? Não tem mais que colocar no meio das pernas, é proibido. Lançamento, tá sendo irônico, obviamente, daqui a pouco tem que levar a série. Claro, né, cara? É lógico que tem que, o sujeito coloca, faz uma jogada de efeito, aí leva um tranco, não dá cartão amarelo, pô. Dezessete, segundo tempo, vem pra ataque de novo o Brusque, bola com bala pela esquerda, vem o bala com dois, a marcação, Everton bala, derrubado, também achei que não foi falta, tira a marcação do equipe do Náutico, levantamento aqui pelo meio, chega a marcação, ela pinga no gramado, recupera a Jamerson, incansável atrás ali, o Jamerson, agora foi falta, né? E agora foi falta do Souza, falta para o Brusque pela esquerda. É, mais uma vez, repede cartão amarelo, o árbitro não deu, né? Não deu cartão amarelo, apenas a falta em cima do Jamerson, Brusque perde por dois a um para o Náutico, vem aí, dentinho, número dez, o Brusque. Lá vem o chute do Brusque, falta cobrada, sobrada de bola aqui pra Jamerson, Jamerson domina a bola pela intermediária, bola em jogo por aqui, Jamerson pra Wallace, Wallace aberto pela esquerda com marcação do Riba Marta, fechadinho o time do Náutico, lá vem Wallace pra Alex Juan, Alex Juan volta pra Jamerson, Jamerson trabalhou com bala, bala pra Jamerson, Jamerson triângulo, entregou a bola pra Rodolfo, Rodolfo tem aqui pelo meio Danilo Belão, Belão domina, Belão faz o toque pra Diego Tavares, aí no Diego Tavares, carregou, puxou a bola pela diagonal, volta aqui atrás pra Rodolfo, Rodolfo de primeira faz o toque na esquerda, entrega pra Alex Juan, Alex Juan domina, então o tempo passando dezoito do segundo tempo, vem dentinho daqui a pouco no Brusque, lá vem Jamerson, Jamerson coloca a bola pela direita, Belão, Belão pega, trabalha a jogada, lá vem Belão no pé de ferro, melhor pra ele, volta a jogada pra Everton Alemão, torcida impaciente no Augusto Balger, Everton Alemão coloca a bola na esquerda, entrega a bola pra Wallace, Wallace domina o tempo passando, o Brusque vai perdendo para o Náutico pelo placar de doisão, resulta no importantismo pro Náutico, o Brusque já classificado, deve perder a primeira colocação, volta a jogada pra Rodolfo, Rodolfo trabalha a bola, vai, o toque de pé esquerdo, vira pra Alex Juan, bola muito curta, tira a marcação, protege o Wallace, o Wallace protege a marcação, catando o Brusque, volta aqui atrás pra Jamerson, Jamerson vai dominando, dezoito, quase dezenove, segura o tempo, ainda o Jamerson, Jamerson carregou no meio de dois, vai fazendo o filho o Jamerson, Jamerson pegou, soltou, caiu e o juiz fez o gesto pra ele levantado e não foi nada, segue a jogada pro time do Náutico, já tem bola arrumada pelo Brusque, recuperação pro Wallace, colocou pra Baird, tombala, bala trabalhou, jogada ali pra Jamerson, Jamerson, soltou a bola pela esquerda, entregou pra Alex Juan, meia meiga do Brusque, lá vem Alex Juan, dominou, volta aqui atrás pra Jamerson, Jamerson vai dominando, tá, posição pro Náutico, Brusque pressionando, lá vem bola com Rodolfo, Rodolfo colocou pra Belão, capricha Belão, cruzamento meia altura, Diego Tavares desequilibrado, tá lá na área, perdeu o ângulo aí do Diego Tavares, ele volta aqui atrás da direita pra Belão de pé esquerdo, cruzamento, a bala viajou, Olávio de cabeça fraquinho pela linha de fundo, eu acho que é a última dele. É, pode ser, exatamente, Olávio sai para a entrada do número dez e Dentinho, raspou de cabeça, a bolida passou raspando a trave direita do goleiro Gabriel Leite, linha de fundo, vem aí, dez, Dentinho para a entrada no lugar do Olávio número nove. Não, ele vai tirar o Diego Tavares. Tavares? É noventa e um. Ah, perdão, eu tinha visto o nove e nove e um. Já visto o nove e novinho, então sai Diego Tavares noventa e um para a entrada do Dentinho número dez. E a alteração aí de lei, sai Diego Tavares e do Dentinho? Eu não tiraria, eu acho que o Diego Tavares é um jogador com mais velocidade, eh deixaria o Olávio realmente tá uma figura apagadíssima nesse segundo tempo, o jogo inteiro praticamente, lá vem Brusque. Brusque em bola com Jemerson na direita, já perdeu a jogada, Vitor Ferralas recupera para o time do Nautil, confere comigo, hora certa na cidade. Dezessete horas com mais vinte e sete, urto cinco e vinte e sete, esse é o som do futebol na cidade, confira comigo o tempo e placar de jogo, não Brasileirão, dois mil e vinte e três. Por aqui, pra despachante, máfra confirmando, vinte minutos e meio, quase vinte e um do segundo tempo, e o placar tá marcando. Brusque. Brusque tem um. Náutico. Náutico dois. Olha no outro jogo da série C, o Confesa vai vencendo a equipe do Botafogo pelo placar de dois a um na série B, Havaí três, Tom Besse dois, ABC zero e CRB um e o Ituano vai derrotando o Criciúma pelo placar de um a zero. Na série A, continua São Paulo e o Botafogo zero a zero e inteiro vai perdendo para Fortaleza um a zero. Informando na cidade, marmoraria com tudo que você precisa em mármores e também granitos. Rodrigo Santos. Futebol na rádio Cidade, lá vem ataque da equipe do Náutico, chega o alaço de cabeça, tá uma casquinha na bola, toca a bola aqui pelo meio pra Everton Alemão, Everton Alemão trabalha com o Rodolfo Potiguar, Potiguar pra Dentinho, Dentinho volta a bola pelo setor direito. Vamos falar do jogo aí de lei agora com é vinte e um minutos e meio, já quase metade do segundo tempo. É o o time do Náutico recuou completamente, né? Totalmente recuado depois do gol e o Brusque tenta eh um buraco, tenta ultrapassar esse ferrole como você usou esse termo aqui e não consegue, né? Não consegue jogar com qualidade, fica trocando o passo, eu vejo algumas inseguranças no jogo, principalmente do Belão aqui pela direita, é um perigo quando ele pega na bola, aí fica difícil, lá vem Brusque. Lá vem Brusque. Já é o aí também. Lá vem Brusque pro ataque, Belão no cruzamento, explode no Diego Mato, sai pela linha lateral, confirma aí. Tirou o colete, o Jael. Lá vem o Jael, o cruel, aquele mesmo ex-grêmio. Lá vem arremessa o lateral, coloca a bola pelo meio, chega a marcação, chega ali o Olavo de cabeça, chega a marcação, chega ali o Olavo de cabeça, não chega, não acha, a bola fica solta pelo meio, só no corpo, Jemerson, sai que a jogada Jemerson domina, caiu, não deu falta de novo, bola com o Denilson, oh Denilson, Dentinho, Dentinho carregou, faz o toque na frente, chega pelo meio, mergulha, sai pela linha de fundo, que confusão, linha de fundo, esquenteio, esquenteio pro Brusque, duas faltas que o juiz não deu. Somente no corpo do Rodolfo Potiguar, não viu a bola, no corpo do Rodolfo Potiguar, dentro da área, o árbitro mandou prosseguir, na sequência ficou caído, o jogador do Náutico, mas a bola saiu em linha de fundo, o último a tocar, foi jogador exatamente do Timu, é escanteio, Alex Rua pra fazer a cobrança lá pelo lado esquerdo, daqui a pouco deve mudar o Brusque de novo, tô vendo daqui, parece que o Luiz Henrique daqui a pouco vem aí no Brusque. Luiz Henrique tá conversando ali com o Luizinho Lápis, escanteio pro Brusque pela esquerda, Alex Rua na bola. E o Náutico vai mexer em três daqui a pouco. Legal, daqui a pouco escanteio, depois do escanteio, vem pra cobrança ali, o Alex Rua, escanteio para o Brusque, vinte e três e meio do segundo tempo, autorizou o árbitro, atenção, lá vem a bola, Alex Rua, levantamento, a bola vem com curva, quem chega de cabeça ao lado e o Alas se bateu! E é do Brusque, o Atacica Linsas 4. O meu time é alegria da cidade. O capitão do Brusque parece que não acertou o lugar certo. Cobrança de escanteio pela esquerda, teve a sobra de bola, o Alas recebeu o presidão, porque ele tava sozinho, teve um pra dominar e bater de pé direito na cena do goleiro. Tá tudo igual, tá empatando de novo o jogo no Augusto Bauer. O Alas e capitão, camisa quatro, vinte e quatro minutos, vinte e quatro no segundo tempo, o Alas, tá tudo igual no jinguetinho, Brusque dois, tá um tico também dois, Cláudio. Ah, esse futebol como é bonito, esse futebol como faz a gente morder a língua. Olávio, criticado, não chegava nele, era um a menos, tava difícil realmente, mas ele estava ali pra tocar de cabeça de raspão na cobrança do escanteio e o Alas, o capitão, por último, dominou na saída do goleiro Gabriel Leite, toca a bola pro fundo das redes e empata de novo no estágio Augusto Bauer. Capitão Alas, raspão de cabeça do centroavante, Olávio, dois a dois e empata o Brusque de Irlay. É, é isso aí, o Olávio teve presença no gol. Agora, se nós falhamos aqui no segundo gol e no primeiro, os caras também falharam ali na marcação, deixaram o Alas completamente livre, mas isso é do jogo, e aí o que é a tranquilidade do jogador, né? E quando ele pegou na bola, veio os trezentos em cima dele e ele teve a a frieza de colocar no lado direito e na meia altura o Alas, é um grande jogador, dois a dois, agora vamos pra virada, né? Lá vem o Brusque, bola com bala, bala pegou, dominou, vai pro chute, não, limpou, pega aí outro bala, chutou em cima da marcação, domina Rodolfo, Rodolfo vem e escapou da marcação, bico na bola pra fora, vamos lá, três alterações do Náutico, vou te ajudar aqui, Cláudio. Vamos lá, então, é só o Maxwell dezessete, tá, Maxwell e o Jael nove, esses eu percebi. E o vinte e três também entrou. Vinte e três, Elton. Bora lá, Jael nove, Maxwell dezessete e Elton vinte e três. Saíram oito, onze e noventa e nove. Oito Souza, onze Pulvilheiro e o Berguinho, vinte e dois. Não, saiu oito, onze e noventa e nove, saiu Ribamar. Tá certo. Saiu o Videiro e saiu o Souza. Beleza, beleza. E entraram Maxwell dezessete, que tava na Chapecoense desses dias. Jael nove e o Elton vinte e três. Confere. Fechou. Alterações três do time do Náutico, cidade a rádio do futebol. Rio Vivo Ambiental, há vinte e um anos cuidando do nosso meio ambiente. Já já mexe o Brusque, a bola pelo meio, o domina ali, já é mais uma vez, agora o time se empula pra conseguir a vitória. É bola pra Everton, bola, toca a bola aqui no campo de defesa, tem gol, tem gol, assina de forma. É gol do Havaí, rapaz, há cinquenta e cinco minutos, Havaí faz o quarto gol agora, quatro a dois e Silva também se informando o Véu Veículos, a alegria de ser Chevrolet, o Rodrigo. E aqui domina o Brusque pelo meio de campo, vai trabalhando jogada com o Jamerson, Jamerson trabalha com o Maddison, volta pra Jamerson, Jamerson vira a bola, manda um balão pro Belão, Belão domina, dá uma acertadinha na bola, solta, toca no dentinho, dentinho, toca a bola aqui pela direita, dentinho pra Belão, Belão volta, cadastra pra Rodolfo, Putiguar, Putiguar domina, são vinte e sete no segundo tempo, bola virada na direita pra Wallace, o autor do segundo gol, o capitão do Brusque vem, o Wallace pega, domina, coloca ali, na esquerda pra Alex Juan, Alex Juan pega, rola a bola pra Everton Bala, lá vem Everton Bala, vira, coloca nada pro Olavo de cabeça, tira Denilson no meio do caminho, vai atrás da bola o dentinho, bota o corpo na frente, segue a jogada, dentinho, tomou uma chapuletada, tem que dar cartão agora, juizão, porque ele ficou reclamando e perdeu a jogada, deu uma chapuletada ali, o dezessete, é, tá economizando, e é falta essa, sem cartão, tá economizando, e cartão amarelo pra equipe do Náutico, entra trinta, Luiz Henrique, agora sim, é pra saída do Rodolfo, Putiguar, número cinco, Putiguar permanece com dois cartões amarelos, estamos chegando a décima terceiro, décima quarta partida do Putiguar, sem levar o terceiro cartão amarelo, então, Luiz Henrique trinta, em lugar de Rodolfo, Putiguar, número cinco do Brusque, na informação, Aradeth e Malhas, crescendo com o Brasil. Ela colocaria em campo no sábado. É, claro. Rodolfo, pra mim, não joga no sábado, tem que, não pode tomar o terceiro cartão amarelo. Não pode, exato. Agora, eu acho que ele já tá até preparando pra isso, né? É. Provavelmente já tá até preparando pra isso. Eu não sei, cara, é, eu acho que o Putiguar não, não gostou muito da substituição. Não, saiu resticulando ali, de lei. Mas é dado que ele sempre é assim, ele sempre sai meio contrariado. Falta pro Brusque, Alex Juan bateu, teve um desvio na área, quem pega o rebote, Jamerson, trabalhou pra dentinho, dentinho, tentou engatilhar o chute, que ele não tem o pé direito. Ele foi chamar no esquerdo, foi desarmado. Bola pelo meio, o Vitor Ferraz levanta, malão aqui pelo meio, a marcação, sai jogada, sai de impedimento, Jamerson, volta jogada pra Maddison, levantou demais o pé, Maddison, ali, falta pra equipe do Náutico no meio de campo, Cidade Rádio do Futebol. SC Convênio Class, esse plano é de Brusque, é daqui. Este é o futebol da Rádio Cidade. Cê trabalhando com, você ligado com a gente, bola com o Maxwell, Maxwell volta pra Diego Matos, ele coloca pelo meio pro Camisa Cinco, é o Jean Mangabeira, passa errado, recupera Jamerson, parece que o Brusque só vai jogar bola, é bola com o Jamerson, carrega, jogada pra Bala, Bala trabalha, jogada pelo meio, Bala toca pra Alex Juan, Alex Juan pega, domina, volta pelo meio, entregou pra Luiz Henrique, Luiz Henrique pegou, dominou, voltou atrás pra esquerda, entregou jogada para o Jamerson, Jamerson pra Alex Juan, Alex Juan colocou a bola no meio pra Jamerson, Jamerson trabalha com Luiz Henrique, lá vai o Jamerson domina a bola, lembrando que o empate pro Náutico é ruim, hein? E o Náutico tem ali o Jael, que é homem de referência, mas o empate pro Náutico é muito ruim. Lá vem lançamento pra ninguém, vai direto pra fora. Pois não, pode ser. O que eu ia dizer é o seguinte, dá pra entender por que que o Náutico tá nessa situação. O time do Náutico é um time limitado, tecnicamente. A gente vê no jogo de hoje, que era um jogo pro cara ir lá resolver, pro time ir lá resolver, eles não tão resolvendo. Fizeram dois gols na falha do Brusque, não foi jogada trabalhada, não foi como foram os gols do Brusque. Pelo menos, claro, foi de bola parada também a sequência do gol, do segundo gol e do primeiro. Mas ainda assim o Brusque é um time que sobra mais na qualidade técnica. Aqui o jogo tá parado, uma falta marcada em cima do Wallace no meio de campo e você confere comigo, hora certa na cidade. Dezessete horas e trinta e sete do cinco e trinta e sete, esse é o som do futebol, confira comigo o tempo e placar de jogo no Campeonato Brasileiro. Na vez, paixante, bafra, eu giro o placar do jogo, passados pelo meu relógio, trinta, quase trinta e um do jogo do segundo tempo e o placar tá marcando. Brusque tem dois. Náutico, também dois dela. Olha, Campeonato Brasileiro da Série C, no outro jogo o Botafogo vai perdendo para a equipe do Confiança pelo placar de dois a um. No Campeonato da Série B, terminou agora, né? Poxa, o jogo foi até cinquenta e nove minutos. O Havaí derrotou a equipe do Tom Benz pelo placar de quatro a dois e andamento o ano vai vencendo o Criciúma dois a zero, ABC zero, CRB um na Série A, São Paulo e Botafogo zero a zero, o Inter vai perdendo para Fortaleza um a zero e lá na Série D, a equipe do Atlético faz o segundo agora, dois a zero, Rafinha aos vinte em cima do do Camboriú, informando na cidade, ótica moderna, seja você todo dia, presente em Brusque, Nova Trento e também Guabiruba, Rodrigo. E aqui do Bino Brusque pelo meio, este foi dela, mas segura os destaques do plantão, bola solta no gramado, vem o Everton alemão na recuperação, lá vem o alemão, o alemão, se a bola entregou pra Luiz Henrique, Luiz Henrique colocou pra o Olávio, vem pra área, sombrou pro Everton alemão, fez o giro alemão, chutou, na trave! A bola caprichosa, bate na trave, não entra um foguete, um pombo sem asa que explode no posto, hein, Cláudio? É todo mundo do Brusque resolveu aumentar a velocidade, o Everton alemão, o dominou, bateu forte, a bola explodiu na trave. Lá vem Everton, bala, dominou na área, chega a marcação, linha de fundo, o Brusque sobeu, chocou a bola, Cláudio! Ah, o chute do Everton alemão, explodiu na trave direita e quase saiu uma lateral, na sequência, o Brusque consegue o escanteio, o Everton bala pra fazer a cobrança. Eu jurei, o tal já puxando o ar, o Desley, porque eu achei que essa bola ia bater na trave e entrar. Do jeito que ela bateu na trave, ela bate na trave e entra, caprichosamente ela volta o escanteio pro Brusque. Everton, bala, lava e levanta a meta, bola, veja o segundo pau, Wallace de cabeça, pega o goleiro, Gabriel Leite. No segundo pau, Wallace subiu mais que todo mundo, de cabeça, no canto esquerdo do Gabriel Leite, que fez a defesa, vai mudar o Náutico daqui a pouco. Sete. Número sete, o Gabriel Santiago. Gabriel Santiago daqui a pouco no Náutico. A informação do gol na cidade. Lucas Vieira de novo, faz o segundo dele agora, o terceiro da equipe do confiança, três a um em cima do Botafogo, informando o supermercado da Lago Nova há treze anos, fazendo parte da sua família, Rodrigo. E aqui domina a equipe do Náutico pelo setor intermediário, lançamento pelo Mangabeira, deu passe errado, recupera Jemerson, Jemerson carrega, lá vem o Jemerson, passe pro Olávio, pra Dentinho, Dentinho, vem pro gol, lá vem Dentinho, pegou, chamou, fez o corte daquele corte a mais, foi desarmado, recuperação pro time do Náutico que dispara em velocidade, bola com o Berguinho que vem na velu pela direita, lá vem Berguinho, bola enfiada, passou pelo Jael, atenção, lá vem o chute rasteiro sem direção do Maxwell, linha de fundo, tiro de meta. É, perdeu uma bola aqui, no ataque, o Dentinho, rapidamente, o Náutico chegou à frente e com o chute do Maxwell, a direita do goleiro, Rua Carneiro, linha de fundo. A mudança, então, aí agora, então, como você disse, o número sete, Gabriel Santiago, em lugar do vinte, Eduardo. Eu, Gabriel Santiago, sete, em lugar de Eduardo, vinte, no Náutico. É alteração aí no time do Náutico, já feita. E você ligado com a gente no futebol da cidade? Tem que ir pra cima agora, os caras, né? Os caras tem que ir pra cima, acho que você tem que aproveitar, né? Tem um dentinho novo e folha aí. E tá jogando, lá vem eles. E o Olavo pega a bola meio do susto, a bola sai pela linha lateral, arremesso, repara o time do do Náutico aqui pelo setor direito, esquerdo da defesa do time de Recife. Aquele ventinho. Rodrigo. Pra cortar hoje a noite, vai. Não, exatamente isso que eu venho a falar, eu não sou muito, né? Vocês que são daqui é mais fácil, mas dizem que esse vento parece aquele vento de praia. É, tá realmente frio esse vento. Chamado vento que corta. Não, esse aí tá vindo de Nova Trento. É Nova Trento? Eu tô sentindo aqui. Então é Neo Trentino. Tá vindo de Nova Trento, tô ouvindo que ele tá vindo de lá. Lá da turma da área do Padre Jacob. É o Padre Jacob que tá assoprando. Tá assoprando pra cá. É bola pelo meio, vem bola pra tá aqui do Brusque, vem ali o Denis se proteger, tá lá o Olavo junto. Você vê quando o Olavo tem um pouco mais de espaço, ele rende muito mais, né? Que aí o time do Náutico abriu, o Vitor Ferraz resolveu ajudar um pouco mais pra frente, aí o Olavo tem um pouco mais de espaço. Lateral para o Brusque, cidade é rádio do futebol. O Véu Veículos, a alegria de ser Chevrolet. Jemerson não conseguiu fazer o domínio, ela sai, vai ser a remessa lateral para o Timbu. Na cobrança vai Diego Matos, camisa número seis, trinta e cinco, quase trinta e seis. Nosso WhatsApp nove nove oito, sete, sete, cinco, cinco, meia. Participe do sorteio no terceiro tempo, teu sorteio da caixa de gelada, apresentão da Zembia. Chega ali o Jael, é prende jogada, ela vem pro ataque de novo o Náutico, lançamento pela esquerda pra Maxwell, em Chapecoense, Maxwell fez o cruzamento, a bola viajou, tira o Alex, na categoria, tirou o Alex. Vem pro ataque o Brusque, são cinco contra cinco. Vem pro ataque, bola com Luiz Henrique. Luiz Henrique prendeu, soltou bola pelo setor esquerdo pra Jemerson, Jemerson carregou jogada, Jemerson trabalha a bola aqui pelo meio pra Luiz Henrique, de volta com Jemerson, Jemerson pra Luiz Henrique de novo, o Jemerson trabalha, já cadenciou o jogo pelo, no campo de ataque, o time do Brusque, bola com o Maddison, Maddison pra Wallace, Wallace trabalha com Luiz Henrique, Luiz Henrique trabalha, ajuda pra Alex Wande, volta com a Luiz Henrique, recomeça a jogada no campo de defesa, o time do Brusque, trinta e seis, quase trinta e sete, cidade, a rádio do futebol. Zembier, a cerveja nota dez, beba com moderação. Este é o futebol da cidade, a FIEM noventa e dois ponto três, oi. O Márcio Bertold ligado na cidade aí, roubendo unha e curtindo a transmissão e também o Alfredo. O Alfredo não consegue estar no estádio hoje, está em Blumeral, mas está que tá mandando aquele abraço pro pessoal da turma do Centaí, Alfredão tá nervoso lá em Blumentão, Rodrigo. É, quem tá acompanhando pelo rádio é claro, tá que também roubendo a unha, que o jogo tá tenso por aqui, tá dois a dois, bola com Belão, Belão trabalhou, jogada pra Dentinho, Dentinho domina a jogada pela direita, rola a jogada, volta pra Belão. Belão domina a jogada aqui pelo setor intermediário, vai trabalhando, bola com o Wallace, o Wallace joga pra o Jamerson, Jamerson pelo meio, pra o Wallace, pra Luiz Henrique, Luiz Henrique, lá vai ele carregar, jogada, escapa de dois, a marcação, Luiz Henrique, derrubada, é falta nele, falta em cima do LH aqui no ciclo central do gramado, trinta e sete e meio, cidade, a rádio do futebol. Aradef Malhas, trinta e dois anos, crescendo com o Brasil. É falta para o Bruce aqui pelo meio de campo, pra cobrança vai Maddison, camisa número trinta e três. Brusque vai chegando a trinta e um pontos na classificação, poderá ser ultrapassado porque o operário joga na rodada e também o Amazonas, oi. Mil setecentos e quinze, estranho, né? Parecia que tem menos do que o último jogo aqui, mil setecentos e quinze, o público trinta e cinco mil cento e setenta e cinco reais. Lançamento pelo meio, chega a marcação, vai na disputa de bola aqui, domina o Everton, Bala coloca pra Gerson, tem o dentinho pedindo, ele tem opção na esquerda pra Alex Juan, já apontou pro Bala puxar na frente, lá vem cruzamento, a bola viajou de cabeça, Luiz Henrique, linha de fundo, é apenas o tiro de meta pra equipe do Náutico. Fechava o dentinho também o Olavo e o Luiz Henrique, subiu o Luiz Henrique, bateu por ele, bateu nele por último, a bola foi pra linha de fundo, é tiro de meta, vem aí as últimas duas substituições, no Brusque, para a entrada do número dezoito, Pedro Henrique, e o número onze, Lucas Poleto, dezoito, Pedro Henrique, onze, Lucas Poleto, no Brusque. Daqui a pouco tem mais alterações do Brusque, bola com o Marderson, Marderson domina, escapou, falta nele, hein? Falta, agora imagina, né, como é que deve ficar a cabeça do Potiguar, ele podia levar o cartão amarelo, ficar fora e não ir pra ponta grossa, ok? Sem problema algum, né? Agora você sair e ter a possibilidade de jogar o último jogo e de repente, quem sabe, por opção, não ir, aí é complicado pra cabeça dele, né? Aí é o seguinte, eu até pensei que ele ia ter mais gente tomando amarelo, mas no final das contas, só o Everton Alemão tá suspenso, né? Exato. Pelo menos até agora, né? É, o Matheus Nogueira não está, né? É, o Potiguar já saiu e também o Diego Tavares também saiu, o Ayrton no branco, o Rodrigo não vai entrar, então nem mais um problema aí de terceiro cartão amarelo. Só se o Potiguar arrumar aquele negócio e aquela reclamação ali. Não duvide, hein? Forção amarelo. Não duvide. Não duvide, eu já vi cada coisa do futebol, a bola pelo meio pra Jamerson, Jamerson pra Luiz Henrique, de volta com Jamerson, Jamerson domina pra equipe do Bruce e coloca na frente, entrega a bola aqui para Dentinho, Dentinho volta aqui atrás e começa no campo de defesa com Danilo Belão. Belão coloca a bola pra Jamerson, Jamerson solta a bola pela intermediária, entrega a jogada pra Madison, Madison abre a bola pela esquerda, entrega ali pra Wallace, chega a marcação ali, Wallace não chega nela, recuperação pro time do Náutico, atenção, vem no perigo, lançamento, bola colocada na direita, vem pra jogada ali o Vitor Ferraz, Vitor Ferraz volta a jogada pelo meio, entrega a bola ali, ela pra Vitor Ferraz ainda, pode vir cruzamento, quarenta minutos de meio do segundo tempo, que domina errado. Vai mexer. Vai mexer agora. Três alterações do Bruce. Três então, né? Eh como tinha dito antes, vem o Pedro Henrique, dezoito, Lucas Poleto onze e o Rodrigo oitenta e oito. E só pra ver quem é que sai, sai o bala noventa e nove, eh sai o o Olávio número nove, sai o Olávio número nove, sai o Everton bala número noventa e nove, vamos ver quem é que é o último que sai aí. Madison. E o Madison número trinta e treze então. Três alterações do Brusque com quarenta e um minutos no segundo tempo, cidade a rádio do futebol. Vidraçaria Azaleia, orçamentos com agilidade pra oferecer o melhor produto e a melhor entrega. É arremesso pro time do Brusque lá pelo setor descrito pra cobrança vai o Alex Guam, placar de dois a dois, o Brusque vai chegar trinta e um pontos na classificação. Lançamento aqui pelo meio, domínio feito pelo Pedro Henrique, primeira dele no jogo, domínio feito errado, recuperação pro time do Náutico, lançamento na frente, chega a marcação, domínio de bola pra Luiz Henrique, a bola bate na mão, Matheusinho, o jogo, não, jogo perigoso, né? Levantou o braço esquerdo ali o árbitro, o jogo perigoso é falta pro time do Brusque no campo de defesa, daqui a pouco eu tenho o terceiro tempo, o sorteio da cerveja, é pra você que manda sua mensagem pro nosso WhatsApp, o nove nove um oito sete sete cinco cinco meia, daqui a pouco aqui na cidade. Jamerson domina a bola aqui no campo de defesa, volta a jogada pra Everton, alemão, alemão domina a jogada lá pelo setor esquerdo, entrega pra Wallace, Wallace pega, faz o corte, Wallace carrega a jogada aqui pelo meio, lá vem o Wallace de novo, solta a bola, entrega ali pra Rodrigo Vasconcelos, ele trabalha com o Jamerson, Jamerson vai tocando o Brusque, tem espaço pra vir pro ataque, lá vem o Jamerson, e parece que o time do Náutico pregou, lançamento na dita pra Dentinho, Dentinho vem, passou por um Dentinho, Dentinho vem, passou por mais um Dentinho pelo terceiro, chega a marcação, Jamerson levantou o segundo, o Paulo Vitor Ferraz, desvia de cabeça, coloca pra linha de fundo, escanteio para o Brusque. Era exatamente por Lucas Poleto, mas foi muito alto o Ferraz de cabeça, linha de fundo, porque o Alex Romão estava fechando ali pela esquerda, ele mesmo que vai fazer a cobrança, dois a dois aqui no Augusto Balmer, Brusque Náutico. Escanteio para o Brusque de novo na bola, para da chance, quarenta e dois, acho que o juiz falou que vai dar cinco e dá crédito, só pra confirmar depois da placa. Até porque eles estão sem comunicação, né? É. Escanteio, lá veio o Alex One, cobrança, aumento, tira a marcação, quem vai no rebote, vai deixar a bola sair, o Alex One, extensão lateral para o Brusque, cidade é rádio do futebol. A Zambuja Mais, o seu desconto de vantagens em saúde, um produto Hospital Azambuja. É, quem pensou lá, tem não, pra equipe do Brusque, bola tocada aqui atrás pra Jamerson, Jamerson toca jogada aqui atrás e recomeçou com Wallace, Wallace pra Jamerson, Jamerson domina a bola aqui pelo meio de campo, lá vem o Jamerson, Jamerson trabalha, coloca pra Wallace, Wallace fez o toque na frente e colocou no meio pra Rodrigo, lançamento pra Poleto, Poleto vem boa, bola pra esquerda, tá zero quilômetro do Poleto, primeiro dele no jogo, Poleto no cruzamento, bola pra fora, não desviou e ninguém, tiro de meta. Ele tentou fazer o cruzamento pro meio ou então pegar no jogador do Nauque de Gaspão pra conseguir o escanteio, nenhuma nem outro, linha de fundo, tiro de meta pra cobrança do goleiro Gabriel Leite, dois a dois aqui no Augusto Balber, informando Zembier, a cerveja nota dez, beba com moderação. Quarenta e quatro, vai subir a placa dos acréscimos. Bola sai, vai ser arremesso lateral. Para a equipe do Brusque, eu acho que o. Não, não, nada, né? Eu falei com o Fregler no intervalo, ele diz que fica ali aguardando, né? Termina o tempo regulamentar, ele fica esperando que o árbitro olhe o clonômetro dele e avise, né? Agora ele foi lhe pegar a placa, se foi avisado ou não, não sim. Não, é que eu vi ele avisando cinco minutos ali, só não sei se o quarto entendeu a mensagem, parece que sim. Vamos tocar daqui atrás pra equipe do Brusque, bola com o Everton, o alemão, alemão toca a bola pela esquerda, acabou já o tempo regulamentar, já acabando quarenta e quatro e meio, Rodrigo dá um toquinho rápido, coloca pra Alex Juan, Alex Juan pra Rodrigo, Rodrigo vem, opa, tomou um tranco, ó, falta aqui no meio pra equipe do Brusque. E o Luizinho ficou. Ó, vai sair cartão, ó. É. Agora saiu o cartão ali, né? Mas o Luizinho, ele foi ali pra pra casamata, né? Foi conversar, conversar, não tava satisfeito com alguma jogada do Brusque. Ele reclamou, mas tudo ok, permanece aí dois a dois, cinco minutos o dia cresce, Rodrigo. Lá vem a bola tocada aqui pra Dentinho, Dentinho, carregou, atenção Dentinho, Dentinho, pegou, puxou Dentinho, fez fila, colocou na frente, vai atrás da bola ali o boleto, linha de fundo, chega a marcação, escanteio. É, e chegou dando uma bronca ali o Richardson, porque foi ele a tocar na bola por último, porque estava pronto o boleto pra bater com a perna direita. Poderia ser o terceiro gol do Brusque. Chegou por baixo, fez o corte, Alex roubou pra fazer a cobrança. Escanteio pro Brusque, já já escolheu o melhor em campo quando o jogo nos permitir, né? Falta pra equipe do escanteio pro Brusque pela direita, sai jogando, coloca pra Gémeresson, Gémeresson sozinho, Gémeresson chutou, mandou foguete, bala foi pra fora, o parê leitinho do melhor em campo, começa com você, Cláudio, o melhor em campo do Brusque no jogo de hoje. Olha cara, eu tô em dúvida entre dois jogadores, mas o meu coração diz Wallace, eu estava em dúvida entre ele e o Gémeresson que jogou muita bola também hoje. Dino e Silva, seu voto. Exatamente isso. Foram os dois melhores jogadores do Gémeresson e o Wallace, mas eu vou dar meu voto pro Wallace também, que eu tinha até destacado aqui pro Rodrigo, porque o Wallace hoje ele foi atacante, foi defensor, ele fez tudo. E goleador. E goleador. E goleador. E o Gémeresson fez uma grande partida também, Rodrigo. Então tá bom, também acompanho a relatoria, cartão pra Rodrigo Vasconcelos, mais um pendurado que tá fora do jogo em Ponta Grossa, falta e o Wallace tá eleito o melhor em campo no jogo de hoje, é isso, Claudio? Pois é, agora fica o problema, né? O Rodrigo tava pendurado, leva o terceiro, o amarelo e continua pendurado o pontiguar. Esse é o problema, os dois fazem a mesma função. Bom, o Luizinho que tá ganhando pra isso, né? Ele que resolve durante a semana, a falta leva a perigo contra a meta do goleiro Juan Carneiro, dois a dois, aqui no Augusto Balmeira. Falta. Tu não vai botar o Rodolfo em Ponta Grossa, você fala assim, Rodolfo, entra em campo, mas não toma cartão, né? Esse que é o problema, aí que ele que seria o substituto imediato, leva o terceiro, amarelo. Ainda mais que volante, né? A posição permite. Vamos lá. Falta para o Náutico, Jael na bola, Jael quase não tocou na bola no jogo de hoje, quarenta e sete, a gente vai até cinquenta no jogo, dois a dois. Náutico vai momentaneamente entrando no G8, mas tem a rodada inteira pra acontecer ainda. É falta. Pra cobrança vai o Jael, ele pega forte. Barreira do Brusque montada. Atorizou o árbitro, Jael pra bola, pé direito, tomou velocidade, mandou um sarrafo, estourou na barreira. Eram três da barreira, explodiu. Volta pra equipe do Náutico no campo de defesa, trabalha a bola ali, o Richardson coloca pra Denilson, aberto pela esquerda, Denilson domina a volta aqui atrás pro Gabriel Leite, quarenta e sete e quarenta. Os que propode perder a primeira colocação na no na no campeonato se o operário ou o Amazonas vencer em seus jogos, né? Já que o Botafogo tá perdendo. Lançamento aqui pelo meio, domina a jogada, chega a marcação, sobra a jogada aqui no meio pra Mangabeira. Mangabeira trabalha a jogada pra equipe do Náutico, volta a jogada pra Denilson, Denilson recomeça quarenta e oito. É o Náutico em dois a dois com o Brusque. Lá vem jogada com o Richardson, Richardson trabalha pra Vitor Ferraz, Vitor Ferraz domina, pega a bola lá pelo setor direito, ele volta a jogar daqui pelo meio. Lá vem ali o Richardson, coloca a bola aberta pelo setor direito, lá vem lançamento, chega a marcação, recupera a posse de bola o Brusque, vem ali com Pedro Henrique, bola sobra ali na esquerda, acabou saindo, vai ser lateral de graça pro time do Náutico. Cidade é rádio do futebol. CDL Brusque, ganhe agilidade e economia com a certificação digital da Câmara dos dirigentes logistas de Brusque. Arremesso para a equipe do Timbu. Arremesso cobrado aqui pelo meio, dois a dois, quarenta e oito, quase quarenta e nove de jogo. O domínio feito pelo Richardson, coloca pelo meio, chega a marcação, manda um balão, olha pro ataque chegando, lá vem bola com Berguinho, Berguinho no cruzamento, teve um desvio no cruzamento, a bola atravessa toda a área. Quarenta e nove, minuto final de jogo, toca a bola equipe do Náutico ainda, pode queimar a última cartucho com Maxwell, Maxwell chega, foi desarmado pelo Belão, chega pra Dentinho e o Dentinho vai embora e o Dentinho evita a saída, não evitou. Chega a marcação ali, a bola saia lateral pro Náutico, quarenta e nove e vinte, o jogo vai terminar no Gigantinho, vai terminar com um empate em dois a dois, o Brusque já classificado, vai a ponta grossa no próximo sábado pra definir sua posição na tabela e vamos definir aí os quadrangulares da segunda fase, é bola com Vitor Ferraz, carrega a jogada Vitor Ferraz, chega a marcação, bola sobra, entregou na frente, lá vem Vitor Ferraz, ainda puxou, vem aí no último fôlego, no último cruzamento, a bola viajou no meio do caminho, quem chega? Retira ali, no meio do caminho, o Luiz Henrique manda a bola pra fora, arremesso pro time do Náutico, quarenta e nove e cinquenta, o Pivete manda todo mundo pra frente, o Náutico precisa da vitória, precisa vencer o jogo. Vai ter um jogo na última rodada contra o São Bernardo pra definir seu futuro no campeonato. Jogador do Náutico caído, né? Aí o banco do Náutico tá de pé no grale, na na beira do gramado. Arremesso lateral para o Náutico, cinquenta minutos, a última bola do jogo. Lançamento aqui pelo meio, levantamento, chega a marcação, lá vem Vitor Ferraz, trabalhou na tabela, atenção Vitor Ferraz, tira Luiz Henrique, Luiz Henrique pita aí, o árbitro apita centro de campo, fim de jogo no Augusto Maui. Brusque duas vezes atrás do placar, busca o empate, Brusque dois, Náutico, também dois, Cláudio Santos no campo de jogo. É aqui na área técnica, né? Esperando aqui os jogadores do Brusque passarem pra que a gente possa ouvir os jogadores, claro, como sempre, né? Vão juntamente com todos lá agradecer o torcedor, conversar também com alguns jogadores que estão conhecidos, batendo saudade e tal, conversando com eles, daqui a pouco eles passam aqui e nós vamos começar a ouvir os jogadores Zodoburus, que até porque eles não não permitem a gente possa ouvi-los fora dessa zona mista aqui, aonde os jogadores vão passando, né? Por enquanto os reservas estão indo para o vestiário e aguardando, então, aí pra ver a hora que começaram a passar aqueles jogadores que atuaram até o final, né? Esperando aí, claro, vamos aguardar os jogadores, vamos ouvir rapidamente os jogadores do Brusque passando por aqui e o Rodolfo Potiguar tá passando por aí, chegou bala também, vai aí o Lávio passando e a gente espera, né? O Rodolfo Potiguar passando por aí, vamos ouvir o Everton alemão e o que que o alemão fala aí desse jogo, desse empate dois a dois. A partida aí, mas não conseguiu fazer esse, essa, essa virada tão importante aqui, vamos buscar mais três pontos em casa, né? Eu acho que é, acredito que a equipe inteira tá de parabéns, o que não faltou foi entrega, foi luta, foi dedicação, foi comprometimento aí de todo mundo, né? Infelizmente, os três pontos não vieram, mas a gente continua somando, né? Que é importante pra competição, então agora vão descansar, trabalhar e somar pontos de novo contra o operário. É descansar ele que vai descansar porque ele recebeu o terceiro amarelo. Falando aqui, o Alex Juan, sobre esse jogo. Muito forte, né? É, não fez uma, uma boa companhia, não tá fazendo, né? Mas a gente sabe que camisa pés, a gente tem que respeitar todos os adversários e o fato caso, mais uma vez, a gente conseguiu impor o ritmo forte, né? A gente tomou dois gols, que teve que correr atrás do do resultado, que é difícil também, correr atrás do resultado, mas o time foi foi guerreiro, superou e conseguiu o empate, que é mais importante, né? A gente sabia que esse é um jogo difícil e não perder também é importante, acho que a gente somou um ponto pra sequência do campeonato, que a gente classificou, acho que tem que focar bastante, né? Que a gente sabe que a a outra competição vai ser mais difícil ainda. Tá aí o Alex Juan, e aí Matos, um gol, um dois a dois, mas o Brusque tentou pelo menos fazer os três pontos, né? Sim, é, graças a Deus pelo gol, tivemos bastante chance, né? É, agora é pensar no próximo jogo, que pra dar sequência, né? É, que nem eu falei, a gente tiver, teve bastante chance de fazer o gol, de sair com com o placar positivo, mas foi um belo jogo e só graças a Deus aí pelo gol. Mais um, né? Mais um, mais um, valeu. Tá aí, Matos, toma, autor de um dos dois gols, né? Que está saindo por aqui, tô esperando pra saída do capitão Wallace, né? Ele que foi eh escolhido pela nossa equipe como o melhor em campo, aguardando o Wallace chegar por aqui, pega uma bolinha, uma bolinha rápido, dois a dois aí, Wallace, o gol importantíssimo, né? Importante, ver a equipe indo bem, isso é o mais importante. É, é, rapidamente o Wallace sempre, sempre sendo, deixa Emerson e o empate, dois a dois, a vitória queria, mas não conseguiu, né? De qualquer forma, o empate é válido. Não, com certeza.